O mercado digital é engraçado, né? A gente entra, parece que é normal ter que trabalhar 12 horas por dia, é normal ter que virar noite de lançamento. É meio que o mercado digital normalizou o excesso de trabalho num nível, assim, absurdo. Hugo Níquio, especialista em gestão estratégica. Ele já faturou mais de 160 milhões no digital. E é CEO da Vita Science, empresa com mais de 80 funcionários, que roda praticamente no piloto automático, sem depender dos sócios na operação. Cara, a gente já ajudou muita gente no digital que você nem imagina que tem empresas gigantescas hoje que utilizam o nosso modelo de gestão, cara. O maior ROI disparado que você vai ter no seu negócio é quando você traz um bom líder. É muito maior do que fazer um bom lançamento e qualquer outra coisa. Hoje, se você demitir uma pá de gente da sua empresa, grande chance de você aumentar a sua performance. Em 2020, né, a gente ligou essas máquinas de assinatura perpétuo. E a gente fechou o ano com 14 milhões. E aí, no ano seguinte, a gente planejou fazer 28 milhões no ano seguinte. A gente fez 40. Você planejou fazer isso? É, planejou. Como é que funciona esse planejamento de início de ano, assim? Cara, eu desenvolvi uma forma mais simples de fazer um planejamento. Pode ser um pouco técnico que eu vou falar agora, mas se a galera que estiver assistindo tiver um pouquinho de paciência em entender... Mano, isso muda o jogo num nível absurdo. Vamos lá. O que eu descobri? Isso aqui é o ouro, tá? Quando eu faço isso, eu tenho meu time comercial, eu tenho um novo motivo pro meu time comercial abordar os meus clientes elites. Ah, de fato. Tu acha que toda empresa deveria ter time comercial? Como é que tu vê isso? Sim. Né? Muito bom. Meu maior arrependimento disparado foi não ter, desde o início da empresa, colocado um time comercial pra trabalhar. Disparado. Eu deixei muito de nada mesmo. As maiores empresas do mundo são assim, cara. São empresas que têm uma gestão muito boa. Esse é o 80-20 do negócio. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Segredos da Escala, que é o podcast do VTurbe. Se você não conhece aqui, o VTurbe é uma hospedagem de vídeo 100% focado em vídeo de vendas. Hoje em dia, os maiores players do Brasil usam o VTurbe nos seus vídeos de vendas, como, por exemplo, o G4 Educação, o Novo Mercado, a Escola do Perpétuo lá do Misha. E também fora do Brasil, tá? Como, por exemplo, a Mindvalley, que é a maior infoprodutora do mundo. Eles faturam mais de 1,5 bilhões de reais por ano. Então, se eles confiam no VTurbe, cara, eu acho que tu deveria confiar também e fazer um teste aí do VTurbe na tua operação, tá? No teu vídeo de vendas. E é por isso que eu deixei um link onde tu vai ter 15% de desconto durante dois meses. Aqui nos comentários, é só clicar ali, tá? Criar tua conta no VTurbe, que já vai ser aplicado automaticamente esse desconto aí na tua conta. Isso é um incentivo aí pra tu conseguir testar o VTurbe, aplicar no teu negócio e aumentar as vendas do teu vídeo de vendas também. Assim como os maiores players do mercado brasileiro estão fazendo, beleza? E além disso, tá? Quando tu criar tua conta, eu também vou te dar um treinamento chamado Otimizando o Seu Víde Vendas pra que tu consiga aplicar o teu vídeo de vendas aí e fazer ele vender muito mais do que ele vende hoje com as aulas que a gente tem ali. Mas além de te ajudar a aumentar tua conversão com o VTurbe, a gente também tem o podcast Segredos da Escala onde eu te ajudo a aumentar tua conversão de outras maneiras trazendo conteúdo aqui de convidados extremamente qualificados pra que tu consiga pegar uma, duas, às vezes três dicas aí se o podcast for bom, aplicar no teu negócio e escalar ele também. Então, cara, vê o podcast aí, espero que tu goste e valeu. Então, cara, queria te dar boas-vindas aí. Obrigado, mestre. Prazer estar aqui, viu? Tá sendo maravilhosa essa viagem. Pô, obrigado. Espero que tenha gostado do hotel lá que tu ficou lá. Hotel, recepção, sendo muito bem tratado. É, o diferencial é que nosso é o conteúdo, né? Eu falei, a experiência não é igual a da Curify. E, pessoal, quem vem no podcast aí, vocês vão ver que não vai ter limusine e tal. Mas, pelo menos, eu converso aqui com vocês aqui. Não é o Arthur que tá lá fazendo o podcast. Você gosta dessa cópia, né? É. É a única que eu tenho, entendeu? Eu tenho que usar a cópia que eu tenho. Boa. É. Mas, cara, obrigado por ter aparecido aí, tá? E eu já tinha falado com o Gob. Eu acho que... A gente não tinha se falado antes, né? A gente falou a primeira vez no Instagram naquele momento lá. É, não me recordo. E daí, eu falei com a Keyla. Curiosamente, a Keyla, a tua noiva, ela falou, ah, o Hugo também é legal e tal. E daí, eu vi que, porra, eu tenho muito conteúdo pra agregar. E eu tô feliz, tá? De poder passar pro pessoal, porque eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Aí, cara, eu queria que tu explicasse, tá? Por agora, o que que tu faz hoje, assim? Quais são os teus negócios? Qual que é a tua função? Pro pessoal de casa entender um pouco, assim, o que que tá acontecendo. Maravilha. Vamos lá. Bom, hoje, eu tô como CEO da Vita Science. Vita Science é uma empresa de saúde. Focada, principalmente, em suplementos, né? Que já vendeu curso, já vendeu uma série de coisas. Temos como rosto o Dayan Siebra, nosso médico, sócio. Então, uma empresa que sou eu, o Dayan e o Gob, como sócios. Eu sou o CEO, tomo conta da outra parte de planejamento, da parte estratégia. O Gob, meu sócio, fica na parte mais da operação da empresa, né? Temos mais um terceiro, mais um sócio lá dentro, que é o João, na parte de marketing. E o Dayan é o especialista. Meu principal negócio é a Vita Science, uma empresa que tá projetando para 2024 50 milhões de faturamento, tão bem nesse caminho. Temos 80 pessoas no time e crescendo, tudo home office. Uma empresa que há 5 anos tá nesse mercado, mais de 130 milhões de faturamento acumulado. E esse é o meu principal negócio. Em paralelo a isso, eu tenho uma empresa também chamada Digital Business School, onde a gente ajuda empresários do digital, empresa do digital a melhorar a sua gestão. Que a gente entendeu lá atrás, quando a gente veio focando em marketing, muita gente foi crescendo também focando em marketing, mas chega uma hora que o estrategista tem que virar gestor, tem que virar empresário. E a gente estudou muito gestão, a gente aprendeu a construir um negócio que não depende da gente. Então, a gente montou essa outra empresa, onde a gente ensina realmente os empresários do digital a construir um negócio mesmo, né? Para não só viver de lançamentos, digamos assim. Então, são os meus principais negócios hoje. Meu plano A é a Vita Science, mas em paralelo eu ajudo muita gente aí a melhorar a gestão, aumentar o lucro das empresas. Interessante, cara. Eu não sabia dessa tua segunda empresa aí. É. Descobri agora, tá, pessoal? É. Todo ano a gente faz uma turma, uma imersão de gestão com a galera. Todo ano, desde 2021, isso, 2021, 22, 23. Três turmas até hoje. E é bem legal, cara. Eu sou suspeito para falar. Eu amo gestão, adoro ajudar a galera. Já ajudamos muita gente. Cara, a gente já ajudou muita gente no digital que você nem imagina que tem empresas gigantescas hoje que utilizam o nosso modelo de gestão, cara. Muita gente. Quando que tu acha que o empresário deve fazer esse pulo de criar um negócio de fato, aprender gestão? Porque tu fez esse pulo na tua carreira também, né? Foi. Foi. Cara, essa é uma excelente pergunta. E essa é uma pergunta... É uma pergunta polêmica, por sinal. Porque... Aí vamos lá, começar as polêmicas, né? Gostei já. O que acontece? Se eu comparar o mercado digital com o mercado tradicional, imagina que você vai abrir uma empresa no mercado tradicional, você vai abrir uma franquia. Quando que é a hora desse cara virar empresário? É antes de abrir ou primeiro ele abre pra depois descobrir como é que toca o negócio? Em teoria, é pra ser antes, né? Por que que no digital faz o contrário? Cara, acho que por causa da baixa barreira de entrada. Exatamente. A franquia, pra tu começar a brincadeira ali, são centenas de milhares de reais, né? Não dá pensar em 100 mil reais uma franquia? É, 100k. Então, se o cara vai tomar uma decisão de 100 mil reais, ele primeiro dá aquele frio na barriga, né? Ele vai pensar mais, vai fazer conta. Antes de abrir, ele vai falar bem assim, eu acho que faz sentido eu aprender um pouco sobre esse negócio e a gente tomar essa decisão. O fato da barriga de entrada ser baixa no digital, as pessoas não têm nenhum problema nisso, né? Eu comecei assim, provavelmente você começou assim também, através de um dinheiro, uma renda extra. E todo mundo entra pra ganhar uma renda extra, aprender, ninguém entra. É muito raro você ver no digital alguém que entra com nível de consciência, assim, pô, vou construir um baita negócio. Geralmente entra pra ganhar mil reais, dois mil reais, cinco, dez. É, a grande maioria sim. E aí, ao longo da caminhada, ele vai descobrindo outras coisas, ele vai tendo outras dores, que eu chamo de dores de crescimento. E com o andar dessa carruais, as dores de crescimento fazem ele virar empresário e gestor. Porque se ele não evolui, não passa de nível, é igual um Pokémon que eu brinco, que tem que mudar de nível, né? Se ele não evolui, cara, ele não consegue crescer. É muito louco, porque a maior barreira dele é ele mesmo, né? Sim, isso é interessante. Ele vira centralizador, tudo é ele que faz bem, então não vai crescer. Então, sem falar, eu acho que todo mundo começa errado. Eu também, com a visão que eu tenho hoje, todo mundo começa errado. Porque a gente só conta de histórias boas, né? Mas tem muita gente que quebrou no digital porque não soube conseguir continuar desenvolvendo o negócio. Porque a realidade é que com o andar passar dos anos, o lead vai ficar cada vez mais caro, o CPC vai aumentar, as conversões tendem a cair. Então, a única forma de você sobreviver no longo prazo é você construir um negócio. É, o CPC eu sou uma prova viva, tá? Porque eu rodo o meu binário hoje, o CPC é tipo, sei lá, 4 reais, 5 reais. É caro, tá? Antigamente era tipo 3 centavos. A Vita Science tem 5 anos com o Dayan. Em 2019, quando a gente começou, cara, eu pagava 1 real no lead em lançamento e tinha lucro. Rapaz, se eu pagar 1 real no lead, eu já tomo um prejuízo que você não imagina. Porque ele já ia ser muito desqualificado. Meu lead bom, que era 1 real naquela época, hoje vai ser 5, 10 reais. Sim. Eu vou puxar essa análise. Qual é o preço do meu lead hoje comparado com antigamente para poder provar que o mercado mudou, sabe? Sim. Cara, isso que tu falou de... Conforme tu cresce, tu se torna um gargalo. Isso é uma coisa muito interessante. Tem um livro que é chamado The Goal, A Meta. Que ele... Esse livro é muito bom. Tu já leu esse livro? Já, muito bom. Ele é muito bom. E tem muito tempo esse livro. Coloca aí na tela, Thiago. É um livro antigo esse. É antigo, é antigo. E ele é um livro que fala sobre a teoria das limitações. Acho que é limitações que diz. Porque em inglês é constraint. Acho que é isso. Que ele fala assim, cara, sempre vai ter uma limitação do teu negócio. E aí, essa limitação é o teu... Meio que o teu gargalo que é o teu ponto de tu resolver aquilo ali. E aí, quando tu resolve aquela limitação, essa limitação daí faz com que o teu negócio atinge um outro patamar de crescimento. Total. E aí, às vezes, a tua limitação possa ser, sei lá, a tua copy, ou talvez o teu tráfego que tu não consegue investir mais. Ou talvez as tuas contas de anos foram bloqueadas. Mas, eventualmente, isso aí se torna o empreendedor. Opa, desculpa interromper aqui o teu podcast, tá? Eu só queria te dar uma mensagem aqui super rápida. Cara, se tu tem um vídeo de vendas, então tu precisa hospedar esse vídeo aqui no VTURB. O VTURB é não só a melhor hospedagem de vídeo de vendas do Brasil, mas também do mundo inteiro. E ele vai, sem dúvida alguma, aumentar a tua conversão. Então, tem o link, tá? Aqui embaixo, nos comentários aqui. E aí, tu pode ir ali, clicar ali, e já criar tua conta do VTURB. Tu vai receber daí um treinamento pra tu fazer isso. E tu vai poder aumentar a conversão do teu vídeo de vendas ainda hoje, tá, pessoal? Então, cara, clica aqui embaixo, faça tua conta no VTURB e te espero lá. Valeu e bom podcast. Mas, tu citou um negócio chamado de dores de crescimento, que conforme a pessoa vai evoluindo na carreira dela, parece que ela começa a acontecer. O que que são essas dores mais comuns, assim? Porque, pelo que eu entendi, o momento que o cara que entra no digital, ele deve começar a pensar nisso. Claro que o ideal já começa até esse começo, né? Mas a realidade é que eles não começam. Então, pra essa galera que já começou, tipo, errado em teoria aí, seriam essas dores do crescimento meio que o sinal de que elas têm que começar isso da gestão, têm que começar a se desenvolver pra esse lado? Com certeza. Com certeza. Cara, eu adoro esse tema. Quando a gente fala de dores de crescimento, tem várias, assim, que aparecem que são bem latentes. Primeiro, vamos fazer o caminho normal, né? O caminho tradicional que as pessoas fazem no digital, né? Então, a pessoa entra pra aprender, pra ganhar dinheiro no digital. E aí, geralmente entra ou pra uma profissão, sei lá, o cara quer ser um copywriter, quer ser um gestor de tráfego, ele entra como um profissional e depois ele acaba evoluindo pra virar uma empresa ou o caminho da empresa mesmo. Só que desde o dia zero, ele já começa a tomar decisões que vão atrapalhar o negócio dele, por exemplo. Desde o dia zero, entrei, pum, primeira coisa, tem que montar um time, tem que contratar. Aí, ninguém nunca ensinou ele a contratar, ninguém nunca ensinou ele a fazer um planejamento da forma correta. Então, ele já começa a tomar várias decisões erradas desde o dia zero. A gente tava até brincando antes aqui, né? O time júnior é um grande sinal. Mas quando a empresa cresce, ele começa a vender, começa a estourar vários problemas, né? Por exemplo, ele começa a vender e aí tem atendimento, ele começa a dar pau no atendimento, tem que contratar, contrata errado e o problema volta pra ele. Então, o que acontece na prática, quando a empresa começa a fazer seus seis dígitos, sete dígitos por mês, ele começa a ter várias dores de crescimento. Primeira, ele começa a sentir muito sobrecarregado, porque tudo é ele que tem que fazer. Existe... Eu fiquei muito tempo no mercado de lançamento, ainda faço muito lançamento, mas o lançamento é um caso muito mais clássico do que no perpétuo. Porque como você vende todo dia no perpétuo, você não tem tanto frio na barriga quanto no lançamento. Pensa que no lançamento a gente bota um milhão em tráfego pra abrir um carrinho na segunda-feira. Como é que é seu sono no domingo à noite? Você nem dorme. Você nem dorme. Reclama do Fantástico. Fantástico é fichinha perto disso. Eu faço meu binário hoje na quinta e eu já fico com medo, cara. Toda quinta-feira. Hoje é quinta-feira, pessoal. Imagina, um milhão de tráfego pra abrir um carrinho. Imagina que você tem um time que tá cometendo uma série de erros. Cara, como é que você dorme em paz? O cara fala, ah, você conferiu? Conferei, você vai dar a ter um monte de erro. Então, quando ele começa a crescer a empresa, no mercado de lançamentos, é um mercado de muito detalhe pontinha solta. E uma pontinha solta causa um prejuízo muito grande. Um link de checkout errado ali, fodeu. Exatamente. Então, o que acontece? As dores no crescimento começam quando o volume de demandas começa a ser de uma intensidade que ele não dá conta mais de gerenciar isso com qualidade. E aí, começam a passar pontas soltas e começa a ter erro de operação. Post que sai em rede social que ele fala, putz, mano, quem fez essa merda aqui que tá horrível? Link errado. Então, as dores do crescimento começam a chegar num tamanho de empresa que ele sabe que ele não dá mais conta e começa a se sentir sobrecarregado. Sabe qual é o sintoma? O principal é quando ele olha pro lado e fala bem assim, quem tá assistindo em casa responde, coloca nos comentários se sente isso. Que é bem assim, cara, se eu não conferir o que vai sair, eu tenho certeza que vai sair ruim. Ah, putz. Essa é uma dor clássica de dor de crescimento. É, essa daí. Tipo, hoje eu tenho 80 pessoas no meu time. Cara, eu não confiro nada mais. Nadinha? Nada. Caramba, cara. Nada. Por quê? Mas apesar de tu não conferir, tu acha que se tu olhar, tu ainda encontra alguma coisa? Provavelmente sim, vai encontrar alguma coisa. Mas é o suficiente pra passar ali, tá acima da média. Exatamente isso. Exatamente isso. E talvez se eu encontrar algo que eu não concorde tanto, hoje, com a cabeça que eu tenho e depois de ter dado muita cabeçada, eu entendo também que às vezes eu posso estar sendo exigente demais e tá travando o crescimento da empresa. É. O Arthur, ele, o Arthur Ribas da Qify, ele tem uma pegada mais ou menos assim também. Que eu falei, cara, isso aqui tu pode melhorar. Eu mandei pra ele ali, olha, não vou me meter no trabalho do meu head de conteúdo. Ele tá entregando o resultado ali, eu concordo contigo, mas, cara, eu prefiro deixar ele trabalhar do jeito dele, fazendo as coisas dele. Daí, não sei se isso deixa o cara mais feliz, sei lá, porque tu não fica tipo podando o cara, sabe? Cara, mas eu te afirmaria sem sombra de dúvidas que a maior dor de crescimento é na parte de time. Disparado. Porque hoje, se você quer melhorar a sua copy, você vai ter um curso de copy. Se você quer melhorar seu tráfego, você vai ter um curso de tráfego. Se você quer melhorar seu time, você aprende aonde? É, de fato, é. Difícil, né? Mas quando tu diz time, tu tá querendo dizer a parte de contratação do time daí? Não só a contratação, mas a formação de líderes, principalmente. Porque o que vai te dar escala mesmo, e isso a gente já validou pra caramba, é aprender a montar bons times, e os bons times são em bons líderes. O maior ROI disparado que você vai ter no seu negócio é quando você traz um bom líder. É muito maior do que fazer um bom lançamento e qualquer outra coisa. É, o ROI alto, sem dúvida. É. Então, aprender esse jogo de montar times é disparado. Me fala uma empresa foda que eu te garanto que você vai ter excelentes líderes lá dentro ajudando o dono a carregar o piano. Existe uma teoria de... das balas e dos barris. Essa eu não conheço. Não conhece? Não. É legal essa teoria. Se liga aí, pessoal. A técnica da... Balas e barris? Balas e barris, é. Copywriter, foda que o canto é que se passam boa, né? É, lembra um... Eu não sei qual é o nome daquela arma, mas acho que é um 38, não sei, que ela tem o barril, né? Que gira. E tu pode colocar, se não me engano, são seis ou sete balas. Ah, tá. Aí tu coloca ali... É aquela que você gira pro lado, assim... É, gira pro lado do bem do faroeste. Pá, tira. E daí, toda empresa tem pessoas que são balas e tem os barris. Tá. Então, uma pessoa que é um barril, o que ela faz? Ela consegue iniciar um projeto, gerenciar o projeto, terminar o projeto e entregar o resultado. Então, ele é um líder. Que daí, no caso, seria eu, seria tu. Eu me considero... Aliás, eu não me considero... Eu sou um barril, historicamente, tu também é. E tem pessoas que não são barris, são balas. Então, elas são recursos daquele cara. Entendi. Então, tu tem ali um líder, digamos, que ele é o cara que vai fazer o projeto e aí, se ele tiver uma bala, beleza, ele vai dar um tiro. Mas se ele tiver seis, ele vai conseguir executar muito mais. E daí, essa teoria diz que a tua empresa, ela cresce na velocidade que tu tem esses barris pra dar mais tiro com as tuas balas suficientes. E aí, tu não pode colocar muita bala no cara e também não pode colocar de menos. mas a tua empresa, ela só cresce porque esse cara que é o barril que ele faz crescer. E lógico que se ele não tiver a bala, daí não funciona, né? Que massa. Eu aprendi isso aí numa aula de um curso da Y Combinator. Coloca aí na tela, Tiago, o logo deles. Que é a maior aceleradora de startup do mundo e tem uma aula que é como operar a sua empresa. Uma coisa assim, tá? Daí ele falou isso, eu achei interessante. Eu falei, nossa, que legal isso aí. E daí, quando for contratar, tá isso que saber, sabe? Aliado, eu vou contratar uma bala, eu preciso de uma bala, eu preciso de um barril. Vai ser um cara que ele vai conseguir executar o projeto ou ele vai ser um recurso pra um cara que te executa? Cara, que massa. Essa questão de dores de crescimento, assim, eu sempre fico muito presente pra uma questão que é mais latente pra mim, que é um pouco de mentalidade. Porque, uma vez eu tive um mentor muito foda, um cara que foi o... Ele foi diretor de mídia da Netshoes. Calamba. É, ele... Ele, no ano que ele foi diretor de mídia, eles faturaram, tipo, meio bi no ano. Caralho. E aí, esse cara foi meu mentor durante um ano e meio. Toda semana eu tinha call com ele. Eu, como CEO, trazendo os problemas, ele me mentorando, fazendo trabalho de coaching muito foda. Aí, ele falou... Eu reclamo... Todo call ele lá reclamava pra caramba do meu time, cara. Putz, era uma confusão. E ele falou bem comigo, bem assim, o grande problema é que as empresas crescem de forma exponencial e as pessoas de forma linear. Então, o maior desafio de dor... Um das grandes dores de crescimento é você saber que o Hugo que tá na cadeira hoje, por exemplo, de CEO de uma empresa de 50 milhões, provavelmente na empresa de 100 milhões eu não vou estar pronto pro desafio. Porque a empresa vai crescer talvez em um ano pra lá. Mas quanto tempo eu vou levar pra me desenvolver pra ser um bom CEO num porte desse? Então, uma grande dor que eu vejo é a gente ter a clareza que às vezes o gestor de tráfego que a gente vai ter, ele é muito bom pra gerenciar, por exemplo, 10 mil reais por dia. Mas se você chegar num patamar de 100 mil reais por dia, talvez ele não se esteja preparado pra isso. Então, eu entendi que às vezes a empresa e a cadeira, a posição, vai crescer muito mais rápido que aquela pessoa se desenvolve. E ter a paz de espírito como gestor que essas substituições sem acontecer. E não é porque a pessoa fez alguma merda, não é por isso. Mas tomar decisões importantes sabendo assim o que é melhor pra empresa. Se eu realmente apostar no cara que não tá pronto, vou apostar no desenvolvimento dele sabendo que ele não tá pronto pro desafio porque ele nunca fez aquilo ou eu vou trazer alguém de fora que já viveu aquela experiência. Então, esse é um dos maiores dilemas que eu tenho hoje como gestor e vejo isso acontecer diariamente em várias empresas que a gente ajuda. Não, sem dúvida. Isso aqui é uma coisa já bem avançada. A gente tá falando de o cara colocar um diretor ali pra resolver uma situação não específica, mas... Sabia que isso acontece no início também? Ah, é? Por exemplo, imagina o cara que tá começando e aí ele vai contratar alguém pras primeiras contratações dele. Ah, ele tem um investimento ali às vezes pequeno em mídia mesmo, mas ele traz alguém inexperiente demais. Tipo, é uma regra básica que a gente tem na empresa. Sabe, se eu tenho um desafio e a pessoa nunca fez eu nem contrato. Porque eu não vou arriscar o meu dinheiro apostando no desenvolvimento eu não deixo o meu dinheiro como aprendizagem pra que não tá pronto. Deixa ele aprender em outro lugar. Com concorrente. Depois que ele aprendeu. Deixa ele errar com o dinheiro dos outros. Então, pra mim, a primeira dor de crescimento é em contratação pelo planejamento. Planejamento é uma dor grande da galera. Aprender a fazer bons planos, bons orçamentos, fazer conta. Início de planejamento, cara, quando tu vai escalar um time no começo, por exemplo, sei lá, imagina que tu vai e aí muitos clientes meus aqui, por exemplo, são pessoas que estão com as suas primeiras ofertas ali, seu primeiro VSL e ele tem um funil do perpétuo e eventualmente quando ele vai escalar isso ele, sei lá, contrata talvez um editor de vídeo pra fazer criativos, talvez contrate um copywriter coisas assim. Aí, como que tu vê essa situação, tu acha que é mais interessante contratar uma pessoa mais júnior e treinar ela ou contratar uma pessoa mais sênior que essa pessoa mais sênior eventualmente treinaria outra pessoa ou ela já é uma pessoa mais qualificada nessa situação do começo assim. Tu tens alguma dica pra isso? Tenho, cara, essa é uma excelente pergunta também. Uma das dores mais comuns assim que a gente vê por onde começar a contratar? Pelo mais barato que não sabe nada direito tem que ensinar ou pelo mais caro. Eu sempre gosto de dar um passo antes pra fazer direitinho, eu sempre gosto de dar um passo antes e numa parte de planejamento e orçamento. Então, o mundo ideal é sempre trazer uma pessoa mais experiente primeiro do que o júnior. Por quê? Porque o júnior alguém vai ter que treinar. Então, se o empresário já tá vivendo um gargalo operacional, outras palavras, imagina que o cara já está no momento sobrecarga. Ah, ele trouxe um júnior. Cara, eu tenho uma brincadeira de júnior que eu adoro. Sabe qual é a diferença de júnior, pleno e sênior? O júnior é o que faz merda, o pleno ele tá indiferente e o sênior é o que fica puto com o júnior fazendo merda. Então, na prática, o júnior só faz merda. Eu brinco que o júnior é igual um bebê. Igual um bebê serve pra duas coisas, cagar e ter que dar atenção e dar comida. Cara, se você entender que o júnior ele só vai fazer besteira, mas por quê? Não é porque ele é ruim, é porque ele não sabe fazer. O júnior precisa de atenção, precisa de acompanhamento de treinamento. O júnior performa bem numa área que tem processos bem organizados e coisas muito básicas pra fazer. Outras palavras, atividade de baixo valor. Então, cara, vou moderar comentário. Não tem tão complexidade muito grande pra isso. Então, o júnior vai desenvolver bem ali. Agora, você pega um cara, um gestor, vai contratar, um líder, já tá sobrecarregado e traz um júnior. Se ele não arrumar tempo pra treinar, esse cara a ensinar, esse cara vai ficar primeiro sem fazer nada. Ou ele não vai fazer nada, vai ficar ocioso, ou vai fazer besteira. Então, antes eu sempre penso, antes de contratar, tem orçamento pra isso? Eu sempre penso antes, cara, vamos desenhar um orçamento então pra ter como trazer um sênior, porque além do sênior já chegar jogando, ele não dá trabalho. Mas esse orçamento é de quanto tempo? Tu tem um prazo assim pra ele performar, sei lá, três meses? Três meses, três meses. Tu se compromete, pensa, eu tenho três meses de salário pra jogar aqui pra testar o negócio? Três meses. Eu gosto muito de pensar em três meses, muito de pensar em três meses, sabendo que no primeiro mês a gente já consegue saber se a pessoa vai dar certo ou não. É muito claro, hoje no primeiro mês a gente já começa a ver os primeiros sinais, se vai rolar ou não, no segundo mês acontece muito no primeiro mês eu já dou um cartão amarelo pra pessoa, se ela não te vai mandando bem, no segundo mês já tiro. Então, mas isso demorou muito, cara, pra gente aprender o que é uma boa cultura, qual é o perfil que eu gosto, o que eu vejo que a pessoa tem que entregar, porque não é só cultura também, dando um passo antes, entender também como alguém trabalha bem pra você. Sem dúvida, tem que ter o fit com o líder, né? Tu imagina eu e você, por exemplo, o fit com o líder muda completamente, às vezes você vai preferir que a pessoa trabalhe com você de uma forma específica e eu vou ter uma forma, pode ser a mesma pessoa, o mesmo funcionário, entre eu e você e não tem um jeito melhor ou pior do que outro, não, é como que eu gosto de trabalhar, como você gosta de trabalhar, então também tem esse fit com o líder, tem a questão cultural, mas três meses, cara, três meses, então eu sempre desenho assim, eu sempre pego as posições mais importantes e penso em trazer cargos sênios, por exemplo, um copywriter, eu prefiro um cara mais experiente, um gestor de tráfego, um cara mais experiente, sabe? Porque são as posições que mais mexem no ponteiro do resultado. Sim, sem dúvida. E aí eu prefiro priorizar meu orçamento nessa galera, pensando em um orçamento mais limitado e as posições mais júniores, posições que não vão atrapalhar tanto assim minha operação. É, não, o 80 a 20 da operação tem garantia que está rodando, sem dúvida. Mas três meses, eu garanto que é prazo mais que o suficiente para saber se a pessoa... É. Eu nem me lembro depois de três meses quem estava ruim e melhorou, é muito raro. Ah, eu acho que é extremamente raro, eu também não lembro, cara, se melhorou. É raro. Pode melhorar, mas aí depende muito da paciência que você vai ter, né? Ou se melhora, beleza, pode ser que melhore, mas não melhora para o que é pra ser, sabe? tipo, ah, o cara é uma nota 3, vai pra 5, mas a expectativa é que ele fosse 7, é. Isso acontece também frequentemente. É. Mas, cara, no começo lá do Daia, então, tu começou com o lançamento e aí depois que tu fez bastante lançamento, teve uma hora que tu falou, não, agora eu vou entrar no tráfego direto aqui. E daí, como que foi esse começo da Vita Science? Tu já tinha equipe lá ou como que era? Maravilha. A Vita Science nasceu em 2019, a gente começou a trabalhar no dia 1º de janeiro de 2019, comecei no digital em 2016, então, vamos botar aí 17 para valer, 17, foram dois anos patinando mesmo, errando o projeto, as coisas não tracionavam muito bem, até achar o projeto do Dayan. No projeto do Dayan, quando a gente começou, a gente uniu algumas coisas interessantes, que foi um bom expert, uma pessoa com autoridade, num mercado grande, que é saúde, então, isso ajudou muito o projeto a começar. E aí, quando a gente começou, cara, a gente já estava estudando gestão, a gente já estava aprendendo sobre isso e a gente juntou um sistema legal de trabalho com um bom mercado, com um bom expert e as coisas começaram a acontecer. Isso daí usando lançamentos. Usando lançamento. O primeiro ano do Dayan, em 2018, o Dayan vendeu 700 mil reais no ano, sem a gente. Quando a gente entrou em 2019, no primeiro ano, a gente foi de 700 mil para 7 milhões. Isso, só fazendo lançamento no padrão Érico Rocha, tudo certinho. Exatamente. Não tinha explogado ainda a VSL, essas coisas. Não, ainda não. Começando, cara, a gente começou no final de 2019 a colocar Perpétuo para rodar. E tu aprendeu com quem eu estudei? Cara. Vê se a escola influência para o YouTube aí. Eu nunca parei para estudar VSL mesmo, assim, estudar mesmo, assim, o marketing direto. A gente bebeu de muitas fontes, né, cara? Lá desde 2019, antes de 2019, meu sócio, o Gob, ele sempre foi muito estudioso, muito gringo, cara, que ele comprava curso e a gente olhava. Pois é, cara, uma coisa que eu estou vendo é que, sei lá, parece que ninguém tem uma resposta para isso, todo mundo meio que aprende por osmose, sabe? É estranho, né? Tudo por engenharia reversa. É, eu acho que a gente estudou muito na parte de lançamento, a fazer boas ofertas, vídeo de venda, a gente fez muito webinário, cara, muito webinário. E a gente colocou os perpétuos para rodar muito na cabeça de webinário mesmo. Acho que umas estruturas de vídeo de vendas pegando, acho que quando você começa a rodar bastante essas coisas, você vai pegando um pouco do padrão, né? É, o webinário é como se fosse um VSL, ele é bem similar, sem dúvida nenhuma. E aí em 2019, quando a gente escalou essa empresa, foi a primeira minha grande dor do crescimento, porque em 2019, quando a gente fez 7 milhões no ano, a gente cresceu aí 10 vezes, mas a gente cresceu um time tipo, de duas pessoas para 30 só com o Júnior. Caralho. É, a gente chegou em 2019, tinha 30 Júnior na empresa, juro, parecia uma cara. Juro, era inacreditável. E tu lembra o que a gente contratou? Era suporte, co-practor? Todas as coisas que você imaginava, só que Júnior. A gente tinha a mentalidade, cara, é a pior mentalidade do mundo, mas é muito engraçado. Mano, a gente era tão doido assim, a gente era tão escasso, pensa que a gente só tinha errado praticamente. Aí quando a gente via a empresa tracionando e crescendo, cara, a gente falava assim, nossa senhora, para ganhar dinheiro, eu vou segurar os custos para caramba. E nossa mentalidade é, eu vou pagar o mais barato possível, porque funcionário é custo, e quanto menos custo eu tenho, mais lucro eu tenho. Só que para isso a gente estava tão numa vibe já de acostumado, o mercado digital é engraçado, a gente entra e parece que é normal ter que trabalhar 12 horas por dia, normal ter que virar noite de lançamento, é meio que o mercado digital normalizou o excesso de trabalho num nível assim, absurdo, sabe? Então como a gente contratou só Júnior, chegou a um ponto que não tinha mais como. Tudo você dava de demanda e voltava pior. Aí você tinha que fazer o trabalho deles, não dava mais para crescer. E aí no final de 19 a gente demitiu literalmente o time inteiro e trocou o time inteiro. Trocamos todas as pessoas praticamente. Ficaram só os mais experientezinhos e trouxemos só pleno depois. Cara, e a gente cresceu. Já vamos voltar para isso aí, eu quero seguir nesse assunto para entender o ponto da vida, só que eu quero trazer esse assunto porque isso é uma coisa que eu já fiz duas ou três vezes, tá? e daí eu queria que, sei lá, se você pudesse dar uma dica aí para o pessoal, como que faz, cara? Se a sua empresa deu ruim assim, você tem que demitir uma porrada de pessoas, uma caralhada de pessoas. Aconteceu algumas vezes, cara. É, porque isso é uma situação delicada, né? Aí tem vários jeitos de fazer, tem horas que você coordena ali o negócio com os deles, tipo, ó pessoal, a gente vai fazer as demissões aqui duas da tarde, funciona assim, acessado. Tu tens alguma dica assim pessoal do que eles deveriam fazer? É uma merda. É terrível, né? Cara, sim, é terrível, mas é bom falar porque isso acontece. Acontece. A gente tem um resultado muito legal no digital, cara, a empresa é muito massa, mas tipo, há dois anos atrás eu tive que demitir metade da empresa. Contar uma história, eu gosto de contar histórias tristes, tá? Porque as histórias boas todo mundo conta, eu gosto de contar os perrengues. Em 2021, quando eu vendi 40, eu estava dobrando anando, eu vendi 40 milhões em 2021. Aí eu falei, ah, em 2022 agora eu vou para 80 milhões de faturamento. Aí em vez de ir de 40 para 80, eu fui de 40 para 30 e pouco. Tipo, eu caí bem. Porque eu mirei uma expansão e o mercado mudou e errei em contratação, eu tive que demitir. Cara, eu tive que demitir metade da empresa. Foi foda. Foi uma merda. É terrível. Organizar a empresa inteira, reorganizar, reestruturar. Mas a parte boa é que três meses depois a gente estava batendo todos os recordes da empresa. Pessoal, rapidinho aqui, tá? Antes de tu seguir no podcast aí, eu tomei um susto quando eu vi essa métrica aqui no meu YouTube. Ela mostra aqui, cara, que 65% das pessoas que veem o nosso podcast aqui de maneira recorrente ainda não são inscritos no canal. A minha meta, tá? É reduzir esse número pra 50%, porque quanto mais inscritos a gente tem, mais isso aqui cresce e mais a gente consegue trazer convidados ainda maiores pra criar um conteúdo ainda melhor pra ti. Então, cara, por favor, tira um segundinho aqui, tá? Clica aqui embaixo, se inscrever e se inscreve aqui no canal do VTUBE. Isso aqui ajuda muito a gente, tá? Então, eu conto contigo pra fazer isso aí. Valeu. Então, eu lembro uma vez no Netflix, tem um livro no Netflix que ele chama de densidade de talento. Você já viu esse termo? Cara, um rapaz que é um grande amigo meu hoje, eu trabalho no VTUBE, ele me recomendou esse livro do Netflix, ele fala disso daí. Esse livro é maravilhoso. Mas eu não cheguei a consumir ainda. Cara, densidade de talento foi um conceito que o Netflix criou que é, em resumo, é. Cara, hoje, se você demitir uma par de gente da sua empresa, é grande chance de você aumentar a sua performance. Porque quando a gente vai contratando muita gente, é muito natural a gente errar em contratação e o nosso barco vai ficando meio pesado e tem gente que não performa também e os alta performance acabam tendo que carregar os baixos performances. Quando você tira os baixos performances mesmo e deixa a densidade, só os melhores, gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Então, a empresa tende até a performar melhor. Grava isso, tá, pessoal? Gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Adora, né? Imagina você trabalhando, olha pro lado, tem um cara enrolando e fala, pô, eu tô me fodando aqui, o cara tá dando migué? Não, é foda. Então, assim, sobre dica, cara, a principal que eu tenho é você comunicar muito bem. O problema de dar demissão em massa, o nome chique é a turnaround, né? Que você faz na empresa. Você vai mudar completamente o rumo. Eu gosto de chamar de cavalo de pau, porque é um cavalo de pau. É, um cavalo de pau. E, cara, e você, o clima da empresa vira uma merda. Vocês vão ficar morrendo de medo, mas o que mais funciona assim pra gente, cara, é a gente ser muito transparente do porquê a gente tá fazendo isso. É verdade, é. E na hora de arrancar o bandente, arranca o bandente de uma vez. Tipo, se eu vou demitir em massa, se eu for fazer... É que é uma merda falar isso, mas é a realidade. Cara, e se acontece, você como dono, você como gestão, você tem que tomar a decisão. Porque a pior coisa que vai acontecer na empresa é você, assim, essa semana você vai demitir um. Aí, semana que vem, você demite outra. Se você for demitir em conta gotas, você cria um clima horrível na empresa. É, fica um negócio de, tipo, ah, quem que vai ser o próximo? Então vai fazer, cara, é tipo assim, o paciente tá morrendo, é pra cortar a perna? Corta a perna. Mas corta de uma vez. Corta, comunica, explica o que aconteceu, fala que você errou, pra onde você tá indo. E quanto mais transparente você for, e menos você se esconder nessa hora, é melhor deixar muito claro pra onde que a gente vai, aconteceu. Cara, a transparência e a confiança nessa hora é o que vai fazer a galera voltar a confiar em você. Sim, sem dúvida. E estudei até um valor do VTUM, cara, que é a transparência não violenta. Quando alguém entra lá no, aliás, transparência é radical, é a comunicação não violenta. Mas quando alguém entra no VTUM, tem lá, ó, esses aqui são os valores, o cara tem que ler já na contratação, estudei. E facilita muito pro líder também, né, porque o líder vai falar pro pessoal, ó, cara, a gente tem o valor de transparência, deu merda isso aí. A empresa tava indo pro lugar X, aconteceu tal problema, a gente vai ter que fazer coisa X e infelizmente é ruim pra ti de ficar na empresa porque tu não vai crescer, entendeu? Não é uma coisa que, beleza, agora é ruim, mas no médio prazo vai ser melhor pra ti. E de fato é, sabe? E daí, quando tu comunica isso, se tu comunica de maneira boa, as pessoas tendem a compreender isso daí. Cara, e tem um monte de gente que não se adapta à nossa cultura também, né? Também tem isso. O VTURB lá na gente, então assim, é bom pra todo mundo às vezes, sabe? Tem gente que brinca, usa um termo que é promover o mercado de trabalho, né? Então, às vezes a gente tem que falar promover o mercado de trabalho. Mas cara, às vezes quantas pessoas não se adaptam mesmo? Cara, a nossa cultura na empresa, uma cultura de muita performance foca em resultado. Cara, tem uma galera que não gosta, não se adapta e tá tudo bem. Eu quero é que elas, e não é porque eu quero que elas saiam, mas eu quero assim, que elas antes vão pra uma empresa que faça mais sentido pra elas. Até porque elas vão ser muito mais felizes, todo mundo vai ser muito mais feliz no final das contas. É. Sabe? Então tá tudo bem, no início a gente tem medo de demitir, mas depois que vai acostumando a errar em contratação e ajustar a rota, depois fica mais normal. Mas cara, voltando ali então pra... Eu quero entender como que surgiu toda a estrutura que vocês tem hoje de suplementos, sabe? Porra toda. Porque vocês vão gostar, pessoal, tem muita coisa interessante que ele faz aqui que eu acho que não tem ninguém no Brasil fazendo na intensidade que ele faz, pelo menos. Você viu umas dashzinhas bonitas antes daqui. Não, ele tem um controle de dados assim que é surreal, tá? Vocês não tem noção. Mas cara, nessa época aí tu falou que tu contratou 30 júniors, depois teve que demitir a galera. Não teve nenhum que se salvou? Foram 100 e barra? Poucos, são 6 no máximo. Sim. É porque vai ter aqueles trabalhos de baixo valor ali, tipo a moderar comentário que no fim das contas o cara vai... Se ele não for um animal ele vai conseguir executar, né? É, mas nessa época aí a gente não tinha noção do quão cultura era importante. Então mesmo tarefas muito básicas, as pessoas desalinhadas culturalmente viraram grandes problemas pra gente. A famosa maçã podre, meu amigo. E o que que tu define por cultura e como que tu faz pra alinhar e como que tu soube que tava desalinhado? Cara, essa pergunta é maravilhosa. Você é muito bom de pergunta, viu? Obrigado. Tu que é bom de contar a história, eu só expando no que você tá falando. Cara, cultura tem várias formas diferentes de falar sobre cultura, sabe? Várias formas diferentes. Se eu fosse resumir assim a forma que eu mais gosto hoje, tem gente que fala que cultura é o gerente invisível na sua empresa. Eu também gosto dessa. Tem gente que fala, eu gosto muito, cultura é o maestro invisível na empresa. Eu gosto mais de maestro assim que como as coisas funcionam na empresa do que às vezes de gerente. Mas cultura na prática são os comportamentos, né? Comportamentos que as pessoas vão fazer e tomada de decisão quando você não tá lá, né? Então na prática eu gosto muito dessa visão. Eu tava ontem conversando com a Keila sobre cultura. Engraçado que a gente falou disso ontem. E olha que legal essa forma de olhar a cultura, João. Sabe quando você chega num museu e alguém começa a falar alto no museu? Qual é a primeira coisa que acontece? Eu fico irritado. Não, não. O que as pessoas geralmente fazem com ela? Elas olham. E fazem o que barulho? Shhh. Quando o cara vai ficar de bolha. Cultura é o shhh da sua empresa. Hum, de fato. Qual que é o shhh da sua empresa? Então que tipo de comportamentos vão fazer as pessoas falarem ou vão fazer as pessoas olharem torto pros outros. Então na prática cultura é isso. Cultura é o que você tolera. Mas cultura na prática se você quiser ser muito mais específico em cultura cultura ela acontece na empresa no momento que você contrata você tá comunicando cultura na hora que você promove você tá comunicando cultura na hora que você demite você tá comunicando cultura e na hora que você reconhece você tá comunicando cultura. Então cultura se eu fosse dar uma resumida zona cultura na prática é esse grande maestro ou gerente visível que vai coordenar o que vai ser tolerável e o que não vai ser tolerável mas você cria cultura no dia a dia quando você estiver contratando quando estiver demitindo quando estiver reconhecendo quer ver um exemplo? Já usei isso algumas vezes às vezes tinha que demitir e aí você quer dar um choque de cultura você demite e fala bem se eu tô demitindo por desalinhamento cultural por esse e esse ponto cara no dia seguinte ninguém nunca mais vai cometer esses erros porque eles vão saber que isso é demissão Pianinho tá ali bonitinho entendi exatamente isso entendeu? Então quando a gente para pensar qual é o que fazem no V-Turbe em termos de comportamento? Uma coisa que eu gostei cara que que tu que me deu esse feedback tá e não foi a primeira pessoa que deu esse feedback foi a segunda pessoa que tu falou assim cara a equipe de atendimento ali eles são muito bons que o time de cuidado ele tá trabalhando muito bem foram com com carinho ali não sei o que que eles falaram lá pra vocês mas até cara quando eu saí ontem lá do hotel eu mandei áudio e falei pessoal olha só não sei o que vocês farei tá mas parabéns descobre o que vocês falaram lá pro Hugo lá e vamos fazer mais disso entendeu? E tem que ser assim eu dei o feedback positivo pra eles sabe o que eles fizeram? Cuidaram 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 muito bem cuidaram muito bem então eu tento ter uma cultura de cara excelência eu tento falar isso porque assim ó na minha visão o V-Turbe ele é um hotel hotel ele é um hotel que hotel que é? que hotel que é pessoal o V-Turbe ele é um hotel só que ele não é um hotel pra ti ele é um hotel pros teus vídeos aí tu vem é tu coloca o teu vídeo ali e aí o vídeo fica ali bonitinho e todo mês tu paga pra tu poder hospedar o teu vídeo então o teu vídeo tá literalmente hospedado no hotel que é o V-Turbe e daí eu posso ser um hotel que tu tá que é um hotel bom muito bom ou eu posso ser um hostel ali zoado entendeu? que tu vai entrar lá não sei se já ficasse em algum hostel mas é uma loucura entendeu? então quando eu fui pro meu primeiro hostel na Europa eu abri assim a porta cara tinha 15 chinês ali dormindo veio uma nuvem de chulé assim ó caralho que que é isso mano foi uma loucura eu tive que me meter lá pra dormir com os caras é na época da faculdade bons tempos tá pior que foi divertido mas eu falo cara a gente pode ser o hotel cinco estrelas e aí tu pode ser esse cara aqui cinco estrelas que vai pegar a mala do cliente vai levar pra lá vai dar bom dia vai fazer tudo certinho ou tu pode ser o cara do rosto que vai ganhar porra nenhuma e daí eu coloco isso na mentalidade na cabeça dele sabe? e daí eu acho isso muito muito poderoso posso fazer um comentário sobre isso? deve olha como essa questão de cultura a gente menospreza e menospreza no início eu menosprezei porque no início a gente quer ganhar dinheiro fazer a empresa crescer e a gente não dá importância até pelo caminho que a gente faz no digital começa querendo ganhar dinheiro muito rápido e não se desenvolve como empresário como gestor e olha vou pegar o seu exemplo e fazer um gancho então quando a gente tá crescendo um negócio chega um ponto que a gente não dá mais conta da quantidade de tarefas que tem então por exemplo pra eu vir aqui com a Keila cara o seu time foi lá comprou as passagens cuidou da gente pra caramba não foi você foi o seu time concorda? sim então pra você conseguir crescer o VTurbe e todo mundo tá crescendo a sua empresa não vai ser você vai ser a sua equipe que vai ter que fazer muita parte do trabalho mas o fato de você ter deixado tão claro qual é a cultura o maestro ou o gerente invisível deles moldou os comportamentos que eles tiveram conosco e eu tô falando bem mas tivesse sido uma merda é uma falta de cultura exatamente então muitas vezes no digital principalmente no digital mas assim como uma empresa o dono os donos principalmente eles menosprezam o efeito que a cultura tem só que na prática cara a cultura é a coisa mais importante e eu demorei muito pra entender isso eu tava sempre olhando ali no micro na métricazinha o preço do lead o preço do clique mas quando você vira e vai fazer outra coisa cara você tem uma galera trabalhando lá que se não tiver a cultura certa vão tomar decisão errada vão fazer merda é difícil escalar sem dúvida alguma eu tenho três coisas pra falar sobre isso tá a primeira eu queria recomendar um livro que eu acho que eu até recomendei ontem no podcast da Keila mas eu vou recomendar de novo que é o do Ben Horowitz que é você é o que você faz ou você faz o que você é alguma coisa assim o que você faz é quem você é que ele fala exatamente sobre esse negócio de cultura que ele diz cara a melhor maneira de tu determinar a cultura é a partir do exemplo porque tu pode falar pra esse cara faz tal coisa mas se tu fizer diferente cara fodeu é exatamente porque tu como empreendedor cara tem que ser o atleta de performance tem que ser o capitão do time camisa 10 que tá lá na frente com a bandeirinha da cultura assim a cultura é acordar cedo tu é o primeiro a acordar e tu é o primeiro a tá lá a cultura é entregar resultado tu é o que mais entrega resultado tá lá pra garantir o negócio a cultura é X tu é o que mais faz e daí pra tu ter esse output é difícil porque tu tem que tá sempre sempre na linha de frente ali na guerra sabe é a mesma coisa antigamente na guerra né tipo o imperador que tava lá bonitinho sentado ele tinha muito menos influência nas tropas do que sei lá o Alexandre o Grande que tava lá no meio da galera lá ou o Gengis Khan que tava lá no meio da guerra sabe metendo pau lá no pessoal mas enfim fica a recomendação desse livro aí e cara tenho uma pergunta pra ti tu acreditas que a cultura depois que ela insere numa empresa que tu consegue mudar ela ou ela é uma coisa que vai ficar estática pra aquela empresa como que tu vê isso daí? moldável completamente dá muito trabalho mas dá pra mudar dá pra mudar duas coisas que tem que fazer primeiro você tem que ser o exemplo não existe cultura sem exemplo não existe imagina que eu tô com uma imagina que eu tô aqui vendendo saúde e fumando cigarro sei lá uma parada muito aleatória não dá tipo assim se você não prega o que você faz na cultura como é que eu vou cobrar o meu time que legitimidade eu vou ter com o meu time se eu cobro uma coisa e faço outra completamente diferente é muito difícil ganhar confiança e liderar assim então isso é totalmente possível então já aconteceu cara da gente ter que mudar nossa cultura isso não é um problema leva um tempo tem que comunicar muito bem isso mas o mais importante em termos de cultura nessas mudanças é você tirar as pessoas que estão muito desalinhadas da cultura sabe e dar muito exemplo nisso muito exemplo muito exemplo é porque a cultura cara nada mais é do que você tem uma estratégia pra onde você quer levar a empresa e a cultura são os comportamentos que eu tenho que ter pra chegar lá então a gente que eu tô numa cultura cara de uma empresa que foca muito em percepção de valor e qualidade tô nesse caminho aí chega um ponto que eu falo assim cara pra esse caminho aqui vai dar merda imagina que meus suplementos são os suplementos que eu tô fazendo não meus suplementos o foco é qualidade branding outro jogo jogo da diferenciação beleza aí chegou no ponto que eu falei lascou agora eu tenho que migrar o meu modelo por um jogo que agora é baixo custo extremo tem que meu jogo é cortar custo extremo se meu jogo muda que eu tenho que cortar custo pra outro caminho a cultura da minha empresa vai ter que mudar também vai ter que ser uma cultura de cultura de custos absurda cortar custo o tempo todo então a cultura ela vai mudar ela não é tão presa assim sabe dá pra ser um pouco mais flexível sim cara eu lembro que no começo eu achava o contrário que depois que a cultura tá ali é difícil tu mudar eu também achava e eu acho que tem alguma crença limitante no mercado tudo aí cara que eu lembro até que eu li acho que em algum livro que falava assim pô depois que o barco tá indo numa direção é muito difícil tu virar ele sabe porque tem muita gente ali é difícil mesmo mas não é possível né é difícil não eu acho que é difícil mas eu acho que é que é bem possível e e talvez bom eu não sei tipo se é difícil assim porque cara no final que tu falou sabe se tu chega lá tocando terror cara e tu fala assim pessoal ó acabou a palhaçada tá agora vai ser assim e tá acabado quem quer e quem não quer quem quer coloca no formulário aí ó vai ser assim quem não quer quem não presteu o formulário concordando que vai ser assim tchau e no final do dia tu vai lá e tu demite a galera como tu falou no começo era muito mais boca mole tá na minha empresa lá da da de marca tirada lá né teve uma época cara que só que eu era empresário inexperiente tá e em minha defesa eu sei que a responsabilidade é minha mas minha defesa não tava na parte administrativa mas cara minha cultura foi sequestrada o que que aconteceu a gente contratou uns caras lá do do RH uns caras esquerdistas rapaz aí começamos tipo a empresa começou com umas pegaras de política de gênero sabe tipo não porque a gente vai fazer agora o começou a virar uma empresa ativista de esquerda como se fosse o Google hoje em dia essas coisas assim você entrou num ponto muito bom é cara e daí eu percebi que eu comecei a perder o controle cara que tipo as pessoas da empresa começaram a ter uma cultura que era radicalmente diferente da minha cultura e ao invés do cara focar em trabalhar eles focavam em sei lá fazer o bem parece outra empresa é uma outra coisa ali daí tipo tinha 20% das pessoas ali tinha lá o time de copo o time de tráfego ali ó pá metendo pau ali e o resto lá pá não sei o que vamos fazer a doação pra outro lugar e daí você vendo as metas galeria as metas é umas coisas assim e cai ficou assim e a gente por um momento a gente perdeu o controle da empresa tranquilamente às vezes acaba delegando a cultura pro RH eu chamo às vezes meu RH hoje é maravilhoso mas já sofri com isso aí tinha época que o meu RH abraça a árvore a galera só queria abraçar a árvore era só amor e as metas não metas a gente vê depois é não mas cara só fazer um comentário às vezes eu falo de demitir não sei o que a galera deve achar o maior filho da puta do mundo que demitir não não é isso nossa empresa hoje tem 80 pessoas bate recorde de satisfação do time o time ama mas é um time alinhado mas eu quero dizer que tem hora que você tem que demitir faz parte do trabalho e essa questão de cultura quando a gente às vezes delega às vezes não sabe fazer delega muito pro RH e cara contratar RH é difícil pra caramba eu acho mais difícil contratar RH do que copyright porque tem muito RH com a cultura de abraça a árvore humano demais e não é um problema só que assim você quer montar um negócio mais focado em performance e resultado as pessoas acham que focar em resultado é ser contra as pessoas então ela vê uma coisa com a outra então ela vê uma coisa com a outra mas contratar RH hoje meu RH é muito bom a gente não tem muito isso não mas essas no caso a gente não tem RH eu diria a gente tem o Daniel que ele é do financeiro que faz um pouco essa parte mas não tem bem definido não pretendo contratar tão cedo o Arthur Ribas da Q5 falou pra mim que ele contratou um RH foi a melhor coisa que ele fez recentemente que eles seguem agora um processo de contratação muito bom ali mano é maravilhoso ter um RH bom é mas é que mas é que vocês estão no nível de muita gente sabe eu acho que faz sentido pô tem 80 pessoas sabe o YouTube tem 25 daí com 80 pessoas beleza faz sentido ter um RH mas hoje em dia no nosso nível acredito que não mas tem que ter cuidado cara porque hoje em dia tem muito desse ativismo político entendeu que tá penetrando nas empresas e tem essa essa pressão social pra tu ser pra tu ser esse ver de esquerda ali tem muito mesmo muito cara e as empresas estão cada vez mais corrompidas e tomando um pau nisso daí e daí elas tomam um pau e daí depois elas percebem caramba tem que de fato gerar resultado elas voltam pra aquilo e daí tem muito isso no mercado tem que ter cuidado só que ao mesmo tempo quando tu acha uma pessoa assim e tu e tu coloca esse tipo de perfil num conjunto de pessoas que tem uma cultura diferente como sei lá no caso da tua empresa cara o ato de tu demitir eu não acho que é uma coisa de tu ser filho da puta não pelo contrário os teus funcionários ali essas 80 pessoas vão te agradecer eles esperam isso é eles querem isso entendeu e hoje em dia lá no Veturve cara a nossa cultura é até meio estranha talvez seja uma coisa meio fria não sei pessoal se vocês gostam de trabalhar no Veturve aí comenta aí mas é sem mim ninguém vai falar que não gosta né tipo eu odeio eu não vi nada filho do seu time de cuidados cuidando da gente não não pra fora é tudo tem que ser tudo excelente tudo maravilhoso sem dúvida alguma mas o jeito que a gente se comunica essa cultura é cara isso daí é bem claro eu falo constantemente isso não pode ser e tipo isso aí aconteceu contigo tá sinceramente pra mim isso é o mínimo legal é o mínimo isso é exigente também não mas é o mínimo tipo o mínimo é tratar a pessoa boa entendeu pô se tu vai lá lá na uma coisa que eu vi sabe o Mac da produtora Power o Mac Carvalho ele foi lá no Qify Elite do evento lá da Qify daí pô ele chegou não vou falar mal dos outros não não vou falar bem dele tá louco ele chegou lá aí ele tava lá com um no hotel tiraram um print dele pedindo a noiva dele em casamento uma coisa assim ou em noivado sei lá e aí botaram ali sabe num porta-retrato como um presente pro cara mano pra mim isso é um nível bom isso é top tá ligado aí por isso que eu digo mano a gente pô vocês estão no hotel bom hotel de vocês legal tudo ok mas não foi desse nível a parada sabe e a gente nem consegue executar nesse nível ainda então pra mim isso é bom hoje em dia eu acho que a gente faz o mínimo mas cara o mínimo é atender bem entendeu esse é o mínimo do mínimo do mínimo não tem nenhum tipo de esforço pra fazer isso é só tua boa vontade como pessoa mesmo e se o cara não faz isso se alguém devia não fazer isso cara vocês estão instantaneamente demitidos tá e eu vou falar mal de vocês antes de depois de verdade quando alguém for pedir recomendação pra mim então vocês não fazem merda aí sabe qual é a parte mais difícil que você acabou de falar você falou que é inadmissível não atender bem não foi então assim atender bem é tipo assim é muito importante pra você mas a parte mais difícil agora é o que é atender bem pois então eu tenho isso eu tenho isso também meio claro assim pra mim então esse mas é só desculpe interromper pra você pra você tá muito claro mas eu vou te contar muitos erros meus tipo tinha muitas coisas que eram muito claras pra mim mas o fato de eu não deixar isso tão claro pro time por exemplo de atender bem o que é atender bem tipo assim tem gente que atender bem você tem um nível de excelência gigantesco mas tem gente um time seu que atender bem pra ele você tá aqui pra ele atender bem isso aqui então assim quais exemplos então uma coisa que isso que é o trabalho de implementar a cultura é pegar o que é intangível e trazer isso pro tangível tipo assim o que é um comportamento espera dar exemplo cara o nosso código manual de cultura tem muito exemplo do que fazer cara é muito bom gostei disso aí tem um manual de cultura do manual de cultura o nome é código de cultura manual de cultura que tanto faz então o que que é isso eu pego todos os meus valores e eu pego os meus valores e trago na prática o que eu espero de comportamento naquela situação quer exemplo quero exemplos manda aí cara por exemplo toda meta tem que ter um plano toda meta tem que ter um plano eu tenho três grandes pilares na minha cultura três grandes pilares na minha cultura sonho grande por quê? vou explicar cara pra gente conquistar o que a gente quer em termos de visão da empresa que a gente quer ser uma das melhores empresas do Brasil quando falar de saúde enfim a gente tem uma visão ali que tá sendo ajustada agora mas eu tenho três grandes pilares pra entregar a visão da minha empresa né que pra eu entregar os resultados que eu quero primeiro sonho grande cara se a pessoa não acreditar não for uma pessoa comprada num sonho grande acreditar em metas esticadas porque tem gente que olha uma meta esticada e assusta e trava não mano eu quero as pessoas ambiciosas que olham e falam rapaz eu gosto do jogo bem jogado então tem que ter sonho grande tem que ter foco em resultado e ser alta performance eu tenho três grandes pilares na minha cultura sonho grande alta performance e foco em resultado com base nesses três grandes pilares eles são os pilares que vão entregar a minha visão e em cima de cada pilar desse eu tenho desdobrados ali situações e o que eu espero de cada situação então quando eu falo de foco em resultado tu tem tua meta tu tem que ter um alvo tem que ter um plano pra chegar lá então eu tenho vários exemplos no meu dia a dia que mostram isso então se eu sou foco em resultado quando tem um problema a primeira coisa que o time tem que ter cara qual que é o problema qual é a causa do problema então o que que eu fico puxando o tempo todo pro meu time tem um problema mas qual que é a causa desse problema qual é o plano pra chegar lá qual é a meta então tu tem que ter uma meta tu tem que ter uma análise tu tem que ter um plano e aí eu trago princípios pro meu time de forma lúdica pra deixar isso claro vou te dar vários exemplos por exemplo quando a gente vai fazer um planejamento eu sempre falo cara meta sem plano é igual uma pipa sem linha você vai ficar só no sonho não vai chegar tem que ter um plano então tu tem que ter um plano então na hora de construir o plano com o meu time eles sabem que um plano parte do do metodologia de PDCA cara ali eu vou ter que entender qual que é a minha meta o que que é o PDCA desculpa o PDCA é um como é que eu posso o PDCA é uma metodologia acho que foi o Japão que eles construíram se não me engano mas quem trouxe pro Brasil foi o Vicente Falcone esse foi o meu grande mentor cara esse bicho aí eu escuto dele frequentemente até o sonho grande aí que tu falou do Jorge Paulo Lema lá né Falcone ajudou muito os caras lá cara eu eu falo com minha mulher direto quando eu tiver um filho eu queria colocar o nome dele Vicente Falcone eu tava falando com ela ontem sobre isso que eu acho que eu falei pô podia ser Vicente ela se fosse Falcone eu falei ia ser estranho né Falcone não dá uma criança né loucura né fica curioso fica diferente fica diferente mas cara Falcone foi o meu grande mentor cara pra quem não sabe o Vicente Falcone foi quando a gente pega no Brasil as maiores empresas no Brasil da Ambev e companhia foi o Vicente Falcone é um professor mineiro e ele que implementou os melhores sistemas de gestão do Brasil nas empresas brasileiras Petrobras na Vale na Ambev então o PDCA é uma sigla de Plan Do Check e Act Act se não me engano ou Action enfim planejar executar acompanhar e corrigir a rota só que nessa metodologia na parte de planejamento cara ele detalha exatamente o que você tem que fazer na parte de planejamento analisar a causa raiz como você constrói os planos então o meu time já sabe o que eu vou esperar desde a reunião tipo chegamos numa reunião eu não preciso falar nada hoje o time já sabe na reunião tem uma meta lá olha a meta tá acima ou tá abaixo da meta tá acima beleza não precisa falar nada segue a pauta tipo tá dentro da meta cara é parabéns próximo tá abaixo todo mundo já sabe quando tá abaixo tem que me explicar o porquê tá abaixo e qual é a causa desse problema e qual o plano de ação pra resolver então aqui tem um mano aqui tem um insight que se a galera pegar agora o meu principal insight de mudança de jogo no digital eu aprendi a construir um time que entrega resultados sem mim por quê? porque na minha cultura eu eduquei eles eu ensinei eles entrei numa reunião tipo não é o U que é o dono da meta é o João que é o dono da meta o João é o dono do resultado não sou eu tipo eu te contratei pra entregar um resultado aqui então esse resultado é sou responsável de entregar então se você vem pra reunião e se você tá abaixo da meta você é meio que obrigado meio não você é obrigado a vir e me explicar o porquê que você tá abaixo da meta qual é o plano qual é a causa raiz a principal problema e qual é o seu plano pra resolver esse problema o que eu tô ensinando eu tô ensinando o seu time eu tô ensinando o seu time o meu time a não focar em tarefa a focar em resultado e quando eu faço isso eu crio um time não um time tarefeiro que tá dando check ah entreguei a página de captura foda-se não quero a página de captura eu quero uma página de captura que converte 30% então quando eu coloco a meta na tarefa eu ensino o meu time ao botar o foco deles não dar o check que eu entreguei a tarefa mas no resultado então cara eu cheguei pro meu gestor o cara meu de página de criação meu designer ele falou assim olha você tem que me entregar uma página de captura que converte 30% 30% aqui dos leads em opt-in em tal data beleza cara aí ele pode me entregar uma página ruim e não vai servir então ele vai me entregar uma página que tá dando 25% 20% ele tá baixo ele vai ter que continuar melhorando essa página até me entregar uma página com 30% de resultado ou seja quando eu ensino isso meu time para de ser tarefeiro e vira um time que tem o foco em gerar resultado pra mim então o que acontece com isso quando eu faço isso o que acontece é que eu formo um time que não precisa mais de mim pra ficar dando feedback pra ficar puxando a orelha eles já sabem então eu crio um sistema de gestão que automaticamente puxa as pessoas a bater metas e se desenvolver entendeu aí eu não crio mais um time de tarefeiro um time que foca em resultado cara isso é muito interessante diferente eu tenho uma pergunta pra fazer sobre isso que envolve até a parte da tua cultura que tu tu tem os teus pilares ali da cultura alta performance foco em resultado são três grandes pilares sonho grande foco em resultado e alta performance tu tem esses três pilares dentro deles tem desdobrado várias outras coisinhas várias outras coisinhas cultura de feedback que tá ali em alta performance a cultura de planejamento e foco em resultado meta na parte a cultura de planejamento métricas análise não escutar tipo assim opinião achismo tipo foda-se o que importa são os fatos tá dentro de foco em resultado então eu vou categorizando ali dentro depois isso tudo isso daí molda um ambiente da empresa sim porque daí tu tens como tu disse esse maestro que tá meio que controlando tudo ali o maestro invisível além disso tá além disso de ter esse maestro daí tu também falou que tem essa metodologia do PDCA 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 uma parte de planejamento essa é numa parte de planejamento e daí tu meio que os teus eles, o pessoal eles executam essa metodologia tu percebe que a tua empresa é meio que um reflexo geral de ti é como se todas as pessoas da empresa tivessem que se adaptar aos teus gostos aos teus meios ao teu modelo de gestão e tu acreditas que essa é a maneira correta de fazer que as empresas elas são reflexo dos fundadores ali eu acredito que as empresas são reflexos dos fundadores sim com certeza eu acredito se é a melhor forma é difícil responder se é a melhor forma né é a forma que eu acredito cara eu tenho e assim a empresa não foi construída não foi só eu construir né somos em três sócios né então a empresa tem muito nossa cara tem muito nossa cara muito nossa cara são as coisas que a gente acredita sim se eu fosse abrir uma empresa com você agora eu ia trazer o que eu acredito você ia trazer o que você acredita a gente ia trazer uma fusão aqui tipo assim cara isso daqui acho que eu posso flexibilizar isso aí você pode flexibilizar e a gente chegar no meio termo sabe então eu vejo muito assim cara funcionou pra mim é muito difícil eu ter desculpa seria muito difícil pra mim trabalhar na minha empresa vendo coisas de comportamentos que eu não concordo é eu acho eu acho que essa não é a melhor forma cara mas eu acho que essa talvez seja a única forma porque tu como empresário tu é a pessoa que tá mais gerando resultado na sua empresa tu tá puxando o negócio pra frente tu tá liderando o negócio pra tu fazer isso pra tu ter resultado tem que ser uma coisa de longo prazo porque tu que vai tá ali liderando indo pra frente imagina tu ter uma estrutura que tu não gosta de estar ali e que tu não quer trabalhar não vai funcionar então tu é a pessoa que tá definindo ali o tom como que vai que vai tocar ali a banda ali e aí tu tem necessariamente tá que ser o ponto de partida de tudo e a empresa toda vai ser um reflexo teu isso é muito interessante cara quando tu começa a pensar nisso porque daí tu consegue entender a personalidade do fundador da empresa olhando pra empresa do cara é verdade então se tu olhar pro VTurbe tá tu vai ver que cara a gente é muito frio mano a gente é muito nada a ver assim o pessoal do VTurbe sabe disso é tipo a gente manda uma mensagem a gente não fala nem oi é tipo assim você tem isso não tem não tem e a resposta não é sim ou não a resposta é um chequezinho verde ou um xizinho vermelho e eu falo assim com as pessoas tá e eu eu respondo assim eu falo assim o pessoal começou a pegar isso por quê? pra ser eficiente cara não tem por que ficar gastando tempo é só tipo ah sim ou não pá isso aqui não tem que falar assim oi João tudo bom bom dia tudo certo aí esperar a pessoa falar bom dia pra depois falar um negócio não mano o nosso já é pá sabe é só o mínimo possível assim e tem gente que vai achar que isso vai ser grosso tem gente que vai achar que isso vai ser idiota e tem gente que vai falar assim cara obrigado por tu economizar meu tempo com certeza e aí se tem uma pessoa que agradece por isso fala porra que legal imagina ninguém vai encher meu saco que eu posso de fato trabalhar e produzir num negócio aqui posso entrar no estado de fundo por mais tempo aí cara tu é bem vindo a trabalhar com a gente se não é tu pode trabalhar na empresa do Zezinho que vai adorar fazer copa caralho um monte de coisa e cara tá tudo bem lá tu vai pode ser que tu performe aliás pode ser que a outra empresa dê mais resultado do que a nossa mas é o jeito que a gente consegue dar resultado aqui então eu acredito que o único jeito é sendo aliás que o único jeito da empresa funcionar é sendo o reflexo do fundador porque senão não é longo prazo que uma história legal sobre isso é o que você falou tipo assim é o que você acredita então pra dar certo a sua galera trabalha com você e gosta porque eles sabem que é assim se você trouxer uma pessoa que logo de cara você não alinha isso ela vai entrar ela vai falar cara onde é que eu tô tipo assim não tô gostando e vai falar mal do seu empresa no final tipo assim aí tem uma história engraçada cara o meu sócio gobe ele é uma figura e aí nessa parada a gente errava muito em cultura em contratação aí o gobe falou mano a gente tem que ser mais transparente do que a gente tolera e que não tolera então desde a entrevista eu vou deixar claro o que eu espero da pessoa aí teve uma entrevista que eu tava com o gobe eu não aguento eu tive que desligar a câmera que eu morri de rir aí ele falou bem assim aí ele é um monte de coisa aí ele falou bem assim então vamos lá ó você tá alinhado e vai trabalhar comigo eu tenho que trabalhar pra caralho você vai ter que trabalhar sete dias na semana eu vou sugar a sua alma de canudinho que eu vou fazer o gobe falou vou fazer a sua vida um inferno eu vou sugar a sua alma você quer mesmo? rapaz eu desliguei eu não aguentei eu desliguei a câmera a pessoa não eu tô alinhado eu falei cara tipo assim foi no extremo e falando sério tipo assim subiu o tom falando sério eu rachando de rir aí eu falei cara se esse daí entrar desalinhado pelo amor de Deus pô a pessoa entrou alinhadaça trabalhou muito bem muito bem então às vezes a gente tem receio de falar a verdade mesmo do que eu vou esperar da pessoa porque eu vou perder cara mas se eu não falar a verdade você vai perder de qualquer forma sem dúvida cara dizem que o fundador do rbnb acho que é o brian ches que não sei um cara lá na contratação não sei se ele ainda faz isso mas enfim eu vi lá nas aulas da web combinator que ele fala assim cara eu só quero aceitar pessoas aqui pra trabalhar no rbnb que se elas tivessem seis meses de vida elas iam escolher trabalhar no rbnb ele manda essa ele fala assim se tu tivesse seis meses de vida tu pegaria esse emprego aí o cara o cara tem que querer sabe rapa mas assim é legal a ideia dele né só a gente tem que contratar foda essa vez você falou a verdade né exatamente é muito vamos te enganar ali vai ter esse ponto aí mas no fim das contas também se tu demitir rápido tu eu queria voltar ali pra Vita Science que eu quero entender como que tu montou os times como que cresceu mas antes disso eu queria só que a gente falasse um pouco do Falcone porque muita gente já falou pra mim desse cara é porra eu li o sonho grande lá do Jorge Paulo Lema lá e achei muito interessante esse rapaz aí só que eu nunca cheguei de fato a estudar nada sobre ele e tal o que que tu acha que uma pessoa que ela quer iniciar assim no mundo do Falcone o que que ela deveria estudar qual que é o passo de entrada ali o produto de entrada do Falcone digamos maravilha Vicente Falcone falou rapaz Vicente Falcone tem mais de 80 anos já né um rapazinho velhinho já um mineirinho cara o Falcone ele é o pai eu posso afirmar que ele é o pai da gestão no Brasil você pode pegar qualquer grande empresa mais antiga vocês vão ver que vai ver que o Falcone é uma grande referência pra todos sabe ele de fato revolucionou a gestão no Brasil o Falcone ele é um professor ele é muito didático e ele criou ele tem vários livros ele tem uma empresa chamado a empresa dele é Falcone é Instituto Falcone Falcone Consultores de Resultado tem mais de mil consultores fazendo propaganda dele aqui mas ele geralmente atende grandes empresas e aí ele lançou vários livros tem um livro que eu comprei já mais de 5 se eu for lá em casa agora eu tenho mais de 20 desse livro que eu dou de presente então vamos falar do ganho de presente caralho é o nome dele é o nome do livro primeiro de entrada é Verdadeiro Poder Verdadeiro Poder esse livro é um livro para gerentes e donos de empresas mas numa linguagem muito boa muito tranquila lá ele explica o PDCA lá ele explica o que ele entende de como gestão sabe então assim é um livro que ele fez para as pessoas terem o primeiro contato com gestão quando a gente faz nossas turmas de gestão e ajudar a galera do digital eu sempre dou esse livro de presente sempre dou então assim ele é um livro muito fácil de você ler para você entender lá na empresa eu sempre dou para as pessoas que entram para você entender assim cara qual a importância de uma meta porque que meta é importante porque que planejamento é importante então ele é o primeiro primeira porta depois tem alguns caminhos para mais a galera da operação aí tem o gerenciamento da rotina que é mais técnico e para cargos de diretoria e alta liderança gerenciamento pelas diretrizes pelas diretrizes é um livro mais focado em parte estratégica e o gerenciamento então uma das diretrizes outra é gerenciamento da rotina e da rotina para a operação cara é um livro bem muito cara é um livro muito foda eu na minha trajetória do digital e aí tem uma história engraçada né sobre sobre essa questão do Falcone porque quando eu comecei no digital eu já estudava gestão fiz faculdade de administração e tal lá na minha lá onde eu moro em Vitória ele é um autor mencionado assim na faculdade de administração é pouco mencionado assim tipo o Adam Smith assim isso é só que mais dia a dia né mais real e aí o que aconteceu quando eu comecei no digital já estudava gestão e tal lá na minha cidade lá em Vitória no Espírito Santo quando você chega na praia você olha assim pra praia de Vitória praia de Cambori você vê a Vale que é uma mineradora gigante você foi hoje no Brasil a Vale é a maior é a maior empresa do Brasil em termos de valor mesmo é a mineradora e aí o Falcone foi um cara que revolucionou a gestão da Vale e fez ela ser o que é e dava tanto pau cara nos lançamentos dava problema pra cacete tinha que virar a noite uma confusão na operação aí eu ia pra praia puto assim na vida eu olhava pro Mário e falava assim não é possível porque esse negócio de lançamento é tão difícil eu olhava pra Vale um negócio gigantesco complexo cara como é que o povo consegue fazer uma empresa desse tamanho não tô conseguindo fazer esse negócio de lançamento direito é uma coisa muito errada e aí eu fui estudar muito gestão através do Falcone então eu fiquei praticamente quatro anos todos os dias almoçando assistindo o vídeo do Falcone caralho mano eu consumi praticamente todos os conteúdos que você pode imaginar dele todos os livros todos os vídeos de Youtube eu vi todos todos os vídeos assim eu sabia de cor as piadas dele as frases que ele usava todas todas então assim eu fiz uma osmose muito pesada do Falcone sabe e assim todos os grandes muitos grandes CEOs presidentes de empresa usaram a a consultoria do Falcone pra aprender como que ele faz gestão então assim ele é a melhor referência que eu tenho é quem eu recomendo pra todo mundo entrar nesse mundo da gestão como começa a aprender cara eu tenho isso é errado sem dúvida alguma é errado mas eu tenho um preconceito com o autor brasileiro e é isso completamente é óbvio que é errado tem muita gente muito boa ele quebraria ele é um cara pra quebrar isso aí de verdade eu não sei porque eu só vejo coisa em inglês entendeu vamos te dar um exemplo lá atrás quando o Jorge Paulo Leman Beto Sucupira e o Marcel Teles compraram eles daram no grupo do Banco Garantia aí compraram a Americanas não não é também mas compraram antes foi a Brahma né Brahma Brahma então chamaram a Nambev né quando eles compraram eles não sabiam cara eles não sabiam operar aquela empresa não sabiam operar quem foi o cara que eles chamaram pra ensinar a gestão pra eles implementar Falcone Falcone foi através do Falcone e eles falam isso nos vídeos que foi graças ao professor Falcone que ensinou gestão pra eles que eles foram de uma cervejaria desse tamanho pra construir o maior grupo de cervejaria do mundo não eu acredito eu vi no livro lá do Sonho Grande esse livro é muito inspirador um dos nossos pilares da cultura eu dou três livros de presente pras pessoas que entram na empresa Sonho Grande o meu pilar Sonho Grande o Foca em Resultado eu sempre gosto de dar esse verdadeiro poder do Vicente Falcone e o Alta Performance o livro do como é o nome do livro agora eu fujo aquele do como é o nome do autor é o André Gru o gestor de Alta Performance pô esse livro é bom pra caralho esse é bom então cara sempre lembro do nome inglês se esqueça do nome português é o High Output Management cara então deixa eu pra entender um pouco mais sobre isso porque vamos usar a ancoragem do gestão de Alta Performance Thiagão põe na tela o gestão de Alta Performance e o pessoal vê bota o verdadeiro poder do Vicente Falcone também que pronto vale a pena quer se colocar mais alguma coisa na tela é meu presente pra eles pode colocar o que tu quiser na tela aí cara você quer colocar aí coloca sei lá um unicórnio aí pronto bota a foto do Falcone esses eu ali põe o Falcone aí é boa Vicente Falcone boa mas cara assim ó pra mim tá pra mim pô gestão quando o assunto é gestão eu não sou o cara de gestão tá mas eu já sei também porque tem que estudar né pra mim pode ser que eu saiba vou te fazer uma pergunta depois da sua frase tá mas pra mim na minha opinião três livros cara e daí é o meu repertório de gestão é o que eu sei gestão de Alta Performance muito bom muito muito bom Gerente Minuto não sei se tu já gostei eu vou cair o Gerente Minuto é bom cara na minha lista pra ler um tempão é bobinho falam muito bem é tu lê em uma tarde é bobinho mas cara é só conteúdo prático assim aplico até hoje tá nas tarefas do Ventura lá nos carros do Notion tem lá definição de feito descrição de tarefa como ele explica certinho e o outro tá é um livro de gestão pra mais pra CEO de startup mesmo que é o The Great CEO Within que é um livro muito bom é um capa preta é do Match Malkery muito bom cara pra mim são esses três aí daí minha pergunta onde que tu classificaria assim imagina que tu monta um ranking aí tá e o o High Output Management o gestão de alta performance tem que estar no ranking ele tem que estar lá mas onde que tu coloca ele primeiro, segundo, terceiro e onde que entra o Falcone assim pra eu entender pra qual cargo cara não coisa que tu acha que um gestor deveria saber assim tipo no geral digamos tá não sei se tu consegue fazer essa análise consigo consigo claro que eu quero saber se tu acha que o Falcone é mais foda que o Andy Groove sabe tu acha rapaz essa briga é boa caralho agora eu vou ler essa briga é muito boa se tu colocou nesse nível de comparação então é porque é diferente é diferente porque mano o Andy Groove naquele livro lá meu Deus do céu revolucionou completamente eu falei caralho isso aqui é óbvio como que tipo porra ele mostra o exemplo do café da manhã lá deu caralho pra mim é tipo porra todo mundo deveria saber cara eu tô na dúvida tipo o livro do Falcone o primeiro que eu falei verdadeiro poder é muito básico a pessoa vai ler e fala assim pô o equilíbrio básico mas pra a massa como um todo que nunca teve contato tipo meu tipo tá aí a diferença entendi é o nível de maturidade da pessoa de absorver o conteúdo te dá um exemplo sem preconceito vamos lá sem preconceito sem preconceito algum pegou um júniorzão numa posição pra não citar muito júnior pessoa que estudou pouco na vida aí você dá o gestão dela performa você vai conseguir entender ela tá fudida vai o verdadeiro poder ela vai então essa que é a grande diferença o verdadeiro poder é um livro mais iniciante só que assim a forma como o Falcone fala eu assisti tanto o vídeo dele mas tanto o vídeo dele que eu já consigo saber sempre que ele vai passar uma ideia ele passa com uma história por exemplo que é mais fácil da pessoa entender então esse é um dos motivos de eu usar muita história analogia vou tenho muita também mas ele o Falcone é um livro mais de entrada é isso o primeiro do Falcone o verdadeiro poder é um livro de entrada então assim é difícil falar qual é o melhor então depende da pessoa pra um gestor o do Andy Groove com certeza com certeza mas eu colocaria o primeiro do Falcone estudou esse estudou agora vou te dar alta performance aí depois eu tenho um leque de livros ali pra pessoa por exemplo esse do gerência pelas diretrizes é muito bom pra planejamento se for um cargo mais operacional da rotina você quer uma rotina estável na sua empresa sem erro gerenciamento da rotina cara esse é o que eu preciso da rotina preciso muito disso e ele é didático exemplo didático pra caramba ô Tiagão tu coloca tudo na tela aí tá que ele vai falando aí tu vai botando aí sei lá com o divido da tela no meio dá um jeito aí coloca as coisas aí pode parar pra ler né é bom ter um chat GPT agora pra resumir se tudo já me dá aplicação então essa é a grande diferença mas cara mas se tu pudesse tipo um livro o livro mais brabo o que tipo que mais muda assim a cabeça qual que tu diria assim pra galera do digital pra quem já é bom assim o cara já entende gestão tá mas esse livro aqui tu sobe de nível no teu conhecimento sabe cara eu li muito livro bom cara muito livro bom esse do de alta performance realmente é é diferenciado é cara mas eu li é que eu li muito livro bom li muito livro bom tem muita muita acho que eu vou fazer um livro cara vou fazer um livro esportes de boas práticas bem prático assim porque trazendo pro digital muitas coisas da realidade mas tem muito livro cara tem muito livro eles são abordagens muito diferentes né então por exemplo você pega é que o Andy Groove é ele é completo o Andy Groove é muito bom eu vou pra lá vou pra cá mas ele é completo ele é muito bom ele tem tudo tem por lembrar assim pô mas ele fala de time fala de time fala fala tem a analogia dos esportes lá ele é um livro muito completo esse livro ele é a bíblia do Vale do Silício todo o CEO lá de startup foda assim eles já leram e o Andy Groove tá junto lá do do Steve Jobs lá do pessoal da 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 HP eles que meio que foram os fundadores lá do Vale do Silício sabe então esse cara ele é meio que uma lenda porque ele era o CEO da Intel e daí infelizmente ele já faleceu né mas os caras lembraram teve um livro muito foda que eu li tipo ano passado do Pipe Line de Liderança Pipe Line de Liderança é nessa parte de formação porque assim chega uma hora que você entende pra você continuar crescendo o cara chegou em 10 pessoas no seu time mano você não aprendeu a virar líder e desenvolver a HIO chegou em 10 pessoas aí você faz a continha simples 10 pessoas vezes 8 horas no dia é 80 horas você vai trabalhar as suas 10 então assim você tem 8 vezes mais capacidade de produtivo do lado do que do seu lado você não aprendeu a gerenciar a galera montar time essa é a alavancagem da brincadeira esse livro Pipe Line de Liderança foi o melhor livro Disparado que eu já li sobre o processo de formação de líderes como formar essas pessoas é um Pipe Line cara é um livro muito foda como que você como que você prepara as pessoas pras transições então tipo assim eles chamam de são 7 níveis pras empresas do digital vão ser 4 mas a primeira é a pessoa aprender a se gerenciar aí depois é aprender a gerenciar os outros aí depois é líderes de líderes cara são áreas completamente diferentes sim sem dúvida esse livro ensina exatamente você que é um cara muito prático e eficiente esse livro te ensina exatamente o que fazer o que esperar é muito legal é bem didático cara maravilha adorar esse livro adorar esse livro boa já peguei 3 recomendações aqui gerenciamento de rotina diretriz é cara a gente vai fazendo o que tem pra fazer eu também só que eu leio o livro também de uma maneira bem louca eu abro o livro ali vejo o que eu acho interessante eu vejo que como se fosse um um menu assim sabe mas cara voltando ali então tu começou a fazer lançamentos daí tu chegou a 7 milhas né lá na Vita 2019 quando que tu começou a ter resultado forte ali com os teus VSLs ali e tal no perpétuo ali como foi esse processo assim pra tu chegar nesse nível foi em 2020 em fevereiro de 2020 antes da pandemia a gente foi no Rio de Janeiro fazer um evento com participar do evento do Rock Vegas sabe o que é Rock Vegas? claro eu fiz uma consultoria com ele Rock Vegas do modelo do grupo Ágora é o Rock é um grande amigo meu o Rock é demais né ele é gente boa cara olha que hoje ele tá bem maluco ele tá com um cabelo com um óculos tem tempo pra ver ele é ele tá bem engraçado cara abraço eu tenho que chamar o Rock pro podcast é um podcast incrível é eu tenho que chamar ele olha como eu gosto de falar que não existe coincidência a gente não tá aqui por acaso em fevereiro de 2020 eu fui numa imersão do Rock Vegas onde ele ia abrir o nome dela era Danny Abilionário que ele abriu o modelo do grupo Ágora e aí nesse modelo cara o que foi a grande virada de chave ali era que a gente só vendia curso em lançamento e não tinha um produto de assinatura então eu vendi uma vez e um abraço em que atrai novos clientes e aí beleza foi em fevereiro quando eu volto pra Vitória na sequência estoura a pandemia mas quando estoura a pandemia eu tava alavancado demais no lançamento tipo tinha investido meio milhão no lançamento e na abertura do carrinho numa segunda-feira foi o lockdown nacional nossa nunca esqueço esse dia porque esse dia eu tomei um prejuízo absurdo que não vendeu nada foi o meu primeiro foi o meu primeiro prejuízo pesado assim e aí eu falei fudeu tipo não sei o que vai acontecer no mercado agora parece que esse vírus vai entrar e matar todo mundo aqui quem é que vai querer comprar curso de emagrecimento estoura na pandemia e cara e foi uma loucura né uma loucura fechou tudo lá quando eu lembro eu pensei caralho que loucura eu vivi isso mano eu abri a janela assim ninguém na rua loucura imagina você ainda abrindo um carrinho de um lançamento com 500 mil pra trás aí naquela semana ali a gente vendeu tipo uns 200 mil ainda mas ficamos com 300 mil de prejuízo pra trás cara tem que ter coragem de lançamento tá se vocês são foda parabéns tá tem que e te contar um segredo depois nós pra fazer lançamento sem passar perrengue e aí cara quando estourou essa pandemia foi o caos mas o mais tenso pra gente foi assim falou cara não dá pra mais viver esse deslançamento porque como é que eu vou viver de um negócio desse que tem essa instabilidade pesada então eu preciso ir pra um outro modelo como a gente tinha acabado no evento do rock a gente falou porra se a gente já tivesse lá atrás começando a vender todos os nossos custos são mais de assinatura se eu vendi 7 milhões ano passado esse ano eu ia ter exemplo 7 milhões de faturamento óbvio que não ia ser mas na nossa cabeça naquela época era então a gente tomou uma decisão ali falou cara vamos voltar a trabalhar mas vamos ligar um perpétuo e tudo nosso vai ser agora e assinatura então a partir daquele dia em março a gente ficou ali uns 30 dias pra reorganizar a empresa e em abril a gente começou a trabalhar e tudo com uma assinatura então eu ia lançar um produto um curso de emagrecimento era com uma assinatura anual e a gente lembrou então vamos colocar pra rodar agora um perpétuo com um produto de entrada a gente lançou uma revista um ebook e aí a gente colocou pra rodar tipo um produtinho de 200 reais assinatura anual e aí eu comecei a ligar uma marca de aquisição de clientes com assinatura que o Roque ensinou isso pra gente pra quê? pro ano seguinte eu ter receita recorrente e eu coloquei os lançamentos pra rodar também interessante tu fez uma newsletter de assinatura anual exatamente todo mês eu entregava um ebook então era isso era baratinho era tipo 20 conto por mês às vezes ofertas de 15 reais por mês assinatura anual e esse produto nosso de entrada foi trazendo muita base pra gente e aí começou o modelo começou a chegar no modelo que a gente tem hoje um produto de entrada gerando muito lead gerando muito primeiro contato gerando cliente e os lançamentos colocando ainda mais dinheiro pra dentro e aí naquele ano a gente começou o nosso processo então era só emagrecimento a gente começou a a gente começou a proteger a empresa o que eu chamo de proteger a empresa? pensa que a empresa é como uma casa e nessa casa eu tenho alguns pilares então pensa que era uma casa muito frágil com um pilar muito frágil que era um lançamento de um produto só aí eu comecei a colocar um perpétuo já comecei a dar um pouco mais de solidez na estrutura aí comecei a lançar outros produtos aí eu coloquei o perpétuo coloquei um produto agora de longevidade naquele ano então eu comecei a aumentar a quantidade de produtos as formas de venda comecei a deixar a estrutura mais parruda e comecei a escalar o perpétuo e aí naquele ano a gente fez 14 milhões 14 milhões e 500 só que a melhor parte não foi o faturamento foi esse faturamento tudo em assinatura e aí no ano seguinte cara era maravilhoso porque eu já entrava nos meses a partir de ali abril eu entrava no mês com o meu custo pago já se eu tinha assinatura deixa eu te fazer uma pergunta sobre o que nasceu eu acho muito interessante esse teu modelo que tu que tu tu explicou aí que é tipo cara tu adquire leads ali depois eventualmente monetiza elas que assim é o básico só que que ninguém faz sabe hoje em dia o pessoal do Itaba só querem botar o tráfego ali e tem o seu desafio fazer esse modelo aí é sem dúvida alguma que é mas cara como que tu faz tá e assim ó talvez sei lá seja uma pergunta talvez óbvia mas eu tenho que perguntar como que tu faz pra garantir que teu produto que as pessoas vão recomprar de ti tendo esse produto bom porque como a gente já conversou antes cara se o produto não é bom não tem como a pessoa comprar novamente porque o teu produto é o que vai encantar a pessoa após a primeira venda não só o produto mas produto atendimento toda essa experiência aqui e daí eu queria entender como que tu construiu isso se é uma coisa que foi orgânica se tu botou input o que que importa mais se é o produto em si ou se é o atendimento o cara que tá em casa aí tá e ele vende ele tem a primeira venda ali e ele eventualmente quer aumentar o LTV dele usando a alavanca do produto como que tu faria isso como que vocês fizeram cara que pergunta boa hein dá pra ficar horas nessa pergunta essa é até difícil de responder porque é uma pergunta resposta muito complexa né mas vamos vamos por partes né cara a primeira coisa pra eu saber se tem um fit se tem possibilidade de ter uma recompra vamos partir de uma premissa básica né cara o cliente tem que estar satisfeito né então assim se você aquele restaurante que você é mau você não gostou você não vai voltar então a primeira coisa que eu faço nos nossos produtos é medir o NPS que é a satisfação do cliente com o nosso produto então a primeira coisa meu cliente tem que ser promotor então assim eu tive muito problema nessa assinatura por exemplo quando eu lancei pela primeira vez o problema é que só vou saber se ela é boa mesmo pra renovar daqui a um ano né então eu comecei a medir algumas coisas nesse primeiro momento comecei a medir o NPS que é a satisfação do cliente comecei a medir o uso se tava gostando ou não então o produto não começou tão bom mas a gente foi melhorando no final tava muito bom então a primeira coisa que eu olho é isso tá o modelo hoje mudou né hoje o meu foco é praticamente suplemento e nesse caso suplemento eu tenho que ter a premissa que o produto é bom e é um papo que a gente tava tendo antes de começar aqui né existe um grande desafio entre o marketing e o produto que se o marketing aperta demais na hora de uma promessa e o produto não entrega esse cara não vai renovar porque ele entrou desalinhado sabe então na prática eu mensuro frequentemente o NPS que é a satisfação em alguns momentos tipo acabou de receber o produto 30 dias depois 90 dias depois se tá gostando e eu busco o máximo manter relacionamento com esse cliente relacionamento mesmo sabe ajudar ele mandar conteúdo e tal pra que ele goste da empresa né e veja valor no que a gente tá fazendo então isso me ajuda muito a conseguir excelentes taxas de renovação cara você viu as taxas ali a gente tem números bem expressivos de renovação de cliente esse relacionamento é com a empresa ou é com o Dayan ou os dois tu diria se eu tirar o Dayan tu acha que a renovação ficaria similar ou tu acha que ficaria cara acho que ficaria porque hoje as pessoas viram nossos clientes cara a gente tem um time muito bom hoje de atendimento o nosso time comercial como um todo que vira muita venda elas continuam elas começaram a fazer carteira de cliente também então elas cuidam dos clientes avisam comunicam então cara eu diria assim que o nosso time comercial faz um excelente trabalho de renovação porque não é um comercial só que faz uma venda e vai embora sabe então elas realmente dão um pouco mais atenção elas cuidam um pouco mais eu acho que no momento que a gente vive de um mercado muito frio também que tipo é uma venda e tchau acho que fazer um trabalho diferencial de atendimento cara eu acredito que isso ajuda muito o nosso resultado de renovação e vamos partir do básico não vai existir renovação com produto ruim não vai existir renovação se o nosso marketing for agressivo demais e o produto for ruim não vai existir renovação se não acerta o entendimento se não fizer um trabalho bom se não tiver um pós-venda legal então essas coisas ajudam pra caramba a gente e tudo tem como mensurar cara sim uma coisa que rapido quer ver uma desculpa te interromper quer ver uma questão uma questão legal imagina assim cara eu vendi meu pote suplemento eu vendi meu curso tem uma coisa no digital que eu vejo a galera erra muito muito as pessoas associam que o digital o home office eles esquecem que os clientes são pessoas que dá pra você ligar pra um cliente conversar com o cliente então assim às vezes a pessoa tá lá pô mas por que que a gente não tá cara você já perguntou pro cliente que ele não comprou de novo o que que faltou pra ele renovar isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer sabe muitas das nossas soluções vem conversando com o cliente a nossa empresa de gestão que a gente ajuda a galera do digital uma pergunta que eu faço direto cara pra eles é bem assim tipo assim João cara o que que eu poderia fazer pra melhorar seu resultado o que eu poderia fazer pra o que que eu poderia fazer o que que eu poderia ter feito sei lá naquela turma específica que se eu fizesse eu te ajudaria a mas o cara nem sabe aí eu falo tá e se eu te ajudasse a contratar ele pô ajudaria mas o que aí eu vou ajudando ele a pensar essa é uma ótima pergunta tem uma variação dela seria assim talvez eu esqueci quem que é o cara que fez essa pergunta que tem um rapaz que ele meio que é o dono de tudo aí sabe mas a pergunta é o que teria que acontecer profissionalmente e pessoalmente pra depois que tu usar o produto X aí tu ficar feliz com o resultado é boa e daí a pessoa te responde ah pessoalmente tá lá teria que ter conseguido emagrecer aí profissionalmente sei lá conseguir um emprego melhor não sei e daí tu consegue entender sabe o que a pessoa quer e o que ela espera daquele teu produto ali quer ver uma que eu faço com meus clientes de suplemento que outros produtos você consome de suplemento que eu não vendo quer ver outra que outro produto eu poderia ter que você compraria que você tem vontade que eu não tenho então eu posso perguntar tanto da ótica do que você já consome quer dizer já tá gastando dinheiro quanto da ótica do que que falta aqui que deveria valor então assim às vezes eu vejo que a gente erra nisso também tá a nossa empresa cara uma empresa que ah pra caramba eu conto uma história bonita aqui mas tem um monte de história triste que a gente não é o que mais tem né tem que ter se não tiver as triste é porque não tá errando não tá se fazendo o suficiente eu vejo que muitas vezes a gente quer tirar uma solução da cachola e esquece cara que a maioria das respostas tá ali conversando com o cliente sabe então acho que quando a gente começa a jogar jogo da escala a gente esquece né que é só chegar ali e conversar conhecer fica uma coisa mais robotizada mas tu não pode perder esse esse eu chamo disso de teu pulso do mercado cara tu tá aqui com o dedinho aqui ó pulso do mercado bem aqui ó entendeu isso daí pra todo cara eu tenho pulso no mercado constantemente hoje no VTURB todo domingo às 11 da manhã eu me encontro com o pessoal do Scalio Minha Oferta eles me falam o que que tá rolando eu participo de vários grupos ali de masterminds ali que o pessoal todo dia no grupo ali aí tipo ah nessa semana aqui pô pessoal olha só o facebook tá muito ruim eu já sei o que que tá rolando ah aconteceu coisa tal e daí isso tudo me ajuda a direcionar é porque tem que ter sabe cara no fim das contas é e isso daí tá na verdade é um super poder quando tu entende isso porque tu começa a antecipar é certas tendências no mercado isso é até um tipo de sorte isso daí porque tu consegue é da maneira como tu vê as coisas acontecendo por exemplo eu sei que ah tá todo mundo começando a anunciar em youtube e eu percebo que aliás o facebook tá dando muito ruim e o youtube tá dando bom então eu sei que pô eventualmente essas pessoas do facebook vão descobrir que existe youtube e vão começar a anunciar no youtube lá no escala minha oferta tem um curso daí de youtube ads porque eu sei que eu vi isso acontecendo então eu sei que a demanda por youtube vai começar a crescer entendi e daí tu anunciou no youtube já não já pois então os grandes anunciam tudo em youtube sabe o pessoal que é menorzinho tá ali no facebook apanhando e tal então isso é muito interessante cara o teu pulso do mercado aqui tu fica frequentemente em cima dos teus clientes ali esse negócio que tu falou de conversar com clientes tu conversa com toda a base ou tu define um percentual ali de sei lá de giro de carteira ali pra tu conversar tipo ah eu quero conversar com 10% dos meus clientes esse mês e tal existe esse tipo de processo ou como é que é feito na Vita Science que o volume é muito alto aí é muita pesquisa muita pesquisa cara a gente roda muita pesquisa uma quantidade absurda mesmo e como a gente já tem muito bem identificado hoje nosso perfil de cliente ideal a gente consegue mais no micro deles então fica mais fácil fazer esse trabalho é isso daí é importante porque a gente também tem um volume grande daí um a um não dá mas eu tive essa ideia de pô mas eu não preciso falar com todo mundo eu posso falar com um subsegmento ali sabe eu gosto cara eu gosto eu pego muita coisa que eu não vejo numa pesquisa por exemplo sem dúvida a pesquisa tu limita ele né ele vai responder poucas coisas ali muitas vezes não consegue perguntar o porquê de alguma coisa não consegue expandir na resposta do cara pô e pesquisa é um saco de responder também né eu fui só pra cá bater papo é uma delícia você bota a galera num call lá bate um papo é a galera gosta cara cara uma coisa também que eu percebo na hora de criar um produto bom é um conceito chamado de TTV TTV é que é o time to value tempo pra valor então quando alguém usa o VTURB eu quero que o meu TTV seja o menor possível então no momento que ele usou o VTURB qual o tempo que ele vai ter pra ele receber o primeiro valor dele que legal quanto menor for isso melhor é o produto então pô se o cara compra o VTURB demora um ano pra ter resultado é daí é ruim sabe porque a chance dele cancelar é muito alta mas se ele compra o produto se por um milagre tá se por um milagre no momento que ele passa o cartão automaticamente ele começa a vender sei lá mais 50% no vídeo dele ele fala caralho isso aqui é incrível óbvio que não acontece isso a pessoa tem que comprar subir o vídeo botar no site dela mas esse processo quanto mais rápido for ele quanto mais simples for é melhor porque ele tem outro produto vai ser melhor então isso dá pra aplicar pra infoproduto então cara como que tu pode gerar resultado pra pessoa imediatamente a pessoa comprou teu infoproduto na hora pra suplementos também como que eu posso gerar resultado na hora sabe talvez sei lá a pessoa comprou teu produto automaticamente recebe um vídeo do Dayan falando olha teu suplemento vai ser isso mas pra tu se preparar pro suplemento já pode começar com essa rotina aqui que daí vou implementar é não sei acho que é uma boa ideia sabe tu aumenta a satisfação da pessoa instantaneamente com aquilo ali muito bom isso daí tá refletido por exemplo uma coisa que tu já faz hoje que é o frete a gente sabe que pô o frete mais rápido é muito melhor do que a pessoa ficar um mês pra receber então a chance da pessoa renovar se ela receber rápido é muito maior do que se ela receber depois de um mês ali então isso é uma coisa que eu penso bastante tá só que eu só aprendi isso depois eu aprendi esse negócio do TTV do Time to Value no mundo de startup porque é um mundo que o pessoal vive de produto tem até uma metodologia que é o PLG que é o Product Lead Growth que é o produto ser o motor de crescimento que é focado muito em boca a boca isso é uma coisa também de startup de tecnologia que o pessoal do marketing direto tanto faz o pessoal só quer vender e tal é engraçado né a galera do digital é bom de venda e ruim de produto e lá é bom de produto e ruim de venda é o inverso exatamente o legal é tu entender isso e juntar e cara da mesma maneira como tem isso também tem outro lugar tem outra indústria sei lá indústria de carro eles talvez sejam muito bons ainda muito melhor do que o pessoal aqui de renovação digamos porque lá o cara tem um cliente que compra carro o cara fica comprando carro por anos com aquele mesmo vendedor sabe então deve ter várias técnicas várias estratégias vários TTVs lá que a gente nem sabe o que que é mas que a indústria lá de carro sabe isso é muito curioso nos seus VSLs lá então tu tu teve esse sucesso nesse começo por causa dessa assinatura que a gente deu as dicas aí de fazer o produto bom e e quando que tu chegou a expandir daí pra suplementos essas coisas o que que aconteceu boa em 2020 2020 né a gente ligou essas máquinas de assinatura enfim perpétuo e a gente fechou no 14 milhões e aí no ano seguinte a gente planejou fazer 28 milhões no ano seguinte a gente fez 40 tu planejou fazer isso é planeja como é que funciona esse planejamento de início de ano assim cara uma excelente pergunta também cara planejamento como é que eu falo de uma forma mais simples né planejamento ele tem seus desafios suas complexidades né mas cara eu desenvolvi uma forma mais simples de fazer um planejamento pode ser um pouco técnico que eu vou falar agora mas se a galera que estiver assistindo tiver um pouquinho de paciência em entender mano isso muda o jogo no nível absurdo vamos lá primeira coisa que eu faço planejamento eu não olho naquela época eu olhava muito faturamento hoje eu não olho tanto faturamento eu olho o lucro beleza eu aprendi um conceito que mudou meu jogo de finanças para planejar margem de contribuição então eu não olho nada na empresa praticamente não tenho meta de faturamento eu tenho meta de margem de contribuição o que é margem de contribuição é o resultado da minha iniciativa então assim eu vou simplificar imagina que eu vendi 100 mil reais mas quanto que sobrou quando eu tiro meus custos ali para fazer esses 100 mil reais então eu tenho ali meu perpétuo aí vende 100 mil reais por exemplo aí eu vou tirar as taxas o gate aí da vida depois eu vou tirar imposto vou tirar tráfego vou tirar os custos variáveis ali os custos que eu tenho para fazer a venda então receita menos custo variável é a minha margem de contribuição então é o resultado da minha iniciativa então primeira coisa tudo na empresa a meta não é faturamento é mais contribuição porque eu quero ter a certeza do resultado que eu estou tendo em cada linha então eu vou botar os custos ali tipo VTURB por exemplo lá no meu perpétuo lá VTURB é uma ferramenta para fazer aquele resultado vai estar lá porque isso é importante porque aí eu estou olhando para resultado e lucro e isso já é uma diferença muito grande na empresa então se eu já sei quanto que é meu custo fixo que é meu time e meu básico para rodar minha operação aí imagina que eu tenho ali vou arredondar então valor aleatório imagina que eu gasto 50 mil reais por mês com time e ferramenta básica para rodar a minha operação se eu quero ter 100 mil de lucro por mês então é uma quantia básica ali né 100 mil na última linha eu tenho 50 mil aqui de custo fixo quanto que eu tenho que fazer de margem de contribuição 150 de margem 150 de margem de contribuição então as minhas metas daquele mês as minhas iniciativas elas tem que dar 150 mil de margem de contribuição para eu tirar os 50 e sobrar 100 partindo desse pressuposto eu desdobro as metas da empresa inteira com base nisso então meu perpétuo tem a meta de margem de contribuição meu lançamento também tudo tem então quando eu olho o meu ano eu faço uma conta básica ali de custo fixo e aí olho ali quanto que eu preciso fazer de margem de contribuição e começo a desdobrar isso então assim essa é a primeira parte entender margem de contribuição tranquilo aqui? tudo tranquilo eu estava eu estou acostumado com a margem maravilha mas eu não usava muito o meu sócio ele é mais nessa pegada eu até não tinha essa noção assim tão claro quando eu fui no podcast da QE-Fi eu expliquei isso para eles lá no podcast e aí os hosts falaram que ninguém nunca citou margem de contribuição no podcast deles então assim a gente está acostumado mas a galera é impressionante que como a galera do mercado só olha faturamento e nem sabe quanto está dando de lucro direito às operações é isso é muito doido é muito louco é pessoal vocês não vão ser criança de ficar só olhando faturamento e não olhar lucro pelo amor de Deus e aí antes de olhar para chegar no lucro eu coloco essa meta então eu tenho a meta de lucro aí eu sei mais ou menos quanto eu vou gastar de custos fixos e aí eu olho a margem de contribuição e olhar para a margem de contribuição que muda o jogo que você começa a entender aquilo que eu estava pensando com você mais cedo sobre recompra dos meus clientes uma ação com base na recompra é uma ação que tem altíssima margem de contribuição por exemplo meu perpétuo quando eu estou escalando eu vou ter ali se eu vender 100 mil no perpétuo eu vou ter ali entre 15 a 20% de margem de contribuição então eu vende 100 mil sobrou entre 15 a 20% agora se eu faço uma ação para os meus clientes por vender 100 mil eu vou ter 50% de margem de contribuição então olhar para isso na hora de fazer conta isso facilita e aí eu encontrei uma forma que me ajudou muito a fazer planejamento eu parto disso e aí foi uma forma de eu estabelecer meta sem assustar meu time isso daqui mudou meu jogo que é o seguinte se eu faço por exemplo 10 milhões no ano e quero ir para 20 milhões no ano seguinte de quero dobrar se eu chego para a minha empresa e falo assim galera tipo assim pensa que a galera trabalhou para caralho o ano inteiro está tudo morto no final do ano tipo assim caralho trabalhando para cá cedo chegava em 10 aí eu falo ano que vem é 20 as galera falam fudeu tipo assim fudeu vai vir quando não é nós mesmo vamos embora vamos escalar tu mata seu time concorda? é nós mesmo tem ninguém mais alta performance foca em resultados vamos embora você mata seu time mano tu mata seu time aí que comecei a entender só no susto ele está aqui do coração não já era e não a galera e esse é um problema se você estabelece uma meta esticada demais tem uma frase que eu adoro meta para mim cara é igual uma corda de violão ela não pode ser se ela for apertada demais ela arrebenta o seu time e se for frouxa demais você nem toca né então você tem que cada meta tem uma calibragem certa como que eu defendo essas calibragens na hora de eu estimar o planejamento do ano então se eu quero crescer 100% o que eu aprendi? se eu falo que é 100% no ano eu mato meu time e assusto demais eles eu aprendi a fazer uma conta que mudou meu jogo vou fazer a conta com você aqui olha só imagina que eu terminei o último trimestre do ano com imagina que no último trimestre do ano eu vou arredondar eu fiz um milhão de faturamento no último trimestre do ano beleza? o que eu aprendi? aprendi que se eu estabeleço uma meta de 20% de crescimento por trimestre eu cresço 100% no ano então 1 milhão no trimestre se eu faço 1 milhão vezes 1.2 no trimestre a meta do primeiro trimestre vai ser 1.2 no segundo trimestre 1.4 no terceiro trimestre 1.7 no quarto trimestre 2 milhões quando eu comparo um trimestre com o outro eu cresci 100% mas eu não cresci 100% no ano aqui se eu fizer a conta direitinho mas quando eu coloco as outras contas eu vou chegar lá mas o que eu aprendi? se eu quero dobrar para um ano para o outro mas por que tu não dobrasse no ano? porque acho que tu dobrou não dobrou é porque quando eu colocar essas contas a conta vai dar um pouco diferente então assim depende de quanto que eu fiz no último ano então imagina que no último ano eu fiz 1 milhão por trimestre eu fiz 4 milhões no ano aqui vai dar mais mas quando eu coloco outras contas aqui ah entendi entendi estou olhando só depende da ótica que eu vou olhar se eu for olhar mais contribuição se eu for olhar faturamento se eu for olhar só faturamento beleza então vamos partir desse pressuposto é só faturamento é eu fiz 1 milhão no último trimestre do ano e aí vou fazer essa coisa tem que somar tudo certinho mas eu quero chegar aqui quando eu coloco 20% de crescimento por trimestre significa 6.27% ao mês então assim olha a diferença que é eu falar bem assim João a gente trabalhou a gente tem que dobrar para o ano que vem dobrar a empresa etc agora eu vou falar cara sabe esse perpétuo vendendo 100 mil reais a gente tem que vender 106 mês que vem crescer 6 concorda que crescer 6.27% ao mês é muito mais de boa para o time do que eu falar que eu vou dobrar para o ano sem dúvida então as minhas metas é mais concreto e é mais plausível é mais fácil assim eles não assustam e não estou falando que é fácil porque ter essa consistência é difícil as coisas oscilam dá merda então o que eu gosto de fazer com o time eu pego uma meta grande e quebro ela em metas picadas eu gosto de falar que eu pego o boi e fatio o boi em bifes eu pego uma meta grande esticada longe e quebro ela em metas atingíveis e factíveis para o time não desmotivar da meta então eu gosto de fazer o planejamento assim então eu pego o meu perpétuo e falo você tem que crescer 6.27% ao mês ou 20% por trimestre fazendo isso eu cresço 100% no ano se eu crescer menos beleza eu vou crescer 10% por trimestre e eu vou calibrando as metas assim entendeu então o meu planejamento eu adoro fazer essa forma eu adoro fazer essa forma isso é muito interessante o que fazer assim na verdade do que colocar um OKR é muito esticado eu falo como é que a gente chega a gente não chega sim e como que tu faz para definir essa meta anual daí porque tipo 100% ao ano é uma meta lógico que depende do tamanho da empresa o tamanho da empresa o tamanho da empresa sem dúvida mas sei lá tipo se tu fica 3 anos assim 4 anos tu fica muito grande imagina sei lá fatura 1 milhão 1 milhão daí tu vai para 2 4 8 tá ligado mais 1 tu vai para 16 não pensa fazendo pensa fazendo 10 milhões no ano 10 são 20 40 80 80 tipo fica mas aí de 40 para 80 milhões no ano é muita coisa não é é mas crescer 6.27% ao mês é muito bizarro para você você acha que é muito agressivo eu acho que é é de boa se falar assim parece que é de boa sim parece é mas se você fizer 6.27% você cresce 100% parece que é de boa parece que é mas aí no nível que vocês estão conforme vai subindo mais para o Itaú mover 6% ao mês imagina é outro é outro é outro porte mas para cara eu acho que é eu acho que é plausível sim óbvio que esse é um cenário base se eu crescer 100% no ano está maravilhoso mas aí a gente vai preparando as coisas sabe que o problema não é ter um planejamento para mim tipo acho que o planejamento é maravilhoso tem que ter mas o principal erro para mim não está no planejamento errado quando você faz do ano está na falta de revisões das rotas está na falta de revisão e acompanhamento da rota porque assim cara vai acontecer de você prever uma coisa planejar uma coisa chegar lá na hora o mercado é diferente mas e aí tipo a pior coisa é você estar apegado a um plano que não é realidade então assim eu errei muito João muito quando eu fiz 40 e mirei 80 o meu maior erro foi ver que o mercado tinha mudado eu estava muito apegado ao plano não corrigir a rota demorei muito para corrigir a rota então assim cara planejar é importante é fundamental mas a pior coisa que pode acontecer assim às vezes a gente cara a gente está lá tendo todos os sinais que o plano não está bom e continua cara às vezes o ego do plano que a gente monta está apegado ao plano e não ter a humildade mesmo e falar cara acho que eu errei no plano está na hora de mudar essa rota então eu sempre tenho o meu cenário base onde eu vou mas as correções de rotas são naturais cara cara isso é muito interessante dá para ver que tu pô tu é um gestor muito bom cara parabéns tu tens no te erra muito tens aqui na coleira que o teu negócio tem o planejamento certinho tudo bonitinho essas partes corrigir eu acho que eu tenho que aprender bastante isso ainda eu tenho uma certa proficiência no negócio mas não sou tão avançado tem duas formas de definir essa meta do ano tu pode simplesmente escolher a meta aleatória e as duas tem prós e contras imagina que eu vendi 10 milhões no ano eu posso imagina que eu vendi 10 milhões em 2023 eu posso olhar para 24 e falar cara eu vou fazer 30 milhões e foda-se como? cara não sei mas eu vou atrás de como e talvez eu chegue lá porque eu vou começar a pensar em formas diferentes e chego tipo eu não gosto apesar disso funcionar eu não gosto muito dessa forma até de definir OKR com a meta muito esticada porque o fato de ela ser muito esticada te faz pensar em soluções diferentes para chegar lá e isso é maravilhoso só que a falta de uma previsibilidade é um problema para mim eu prefiro ter metas menores e mais plausíveis esse degrau e cara esse degrau ele é até menor eu prefiro hoje crescer menos mas crescer com mais solidez sabendo o caminho do que querer esticar demais e errar muito feio entendeu? porque eu já fiz esse caminho antes de botar a meta esticada demais e tirar assim aleatório e falar galera vamos pensar em como e até chegar mas quando eu errei foi muito caro porque eu acho quando você vai muito nesse caminho e é uma opinião tem gente que discorda pra caramba disso mas eu acho que você perde muito credibilidade com o seu time quando você fica tirando meta muito aleatória eu acho que você passa uma insegurança para o seu time que você não tem a clareza você não tem uma visão tão boa de como você vai chegar naquela meta e se você passa para o seu time uma insegurança do plano para chegar a meta você começa a sinalizar você não sabe como você vai chegar você não sabe como você vai chegar o time começa a sentir que você não vai bater meta se você não vai bater meta não vai ter bônus se você não vai ter bônus a empresa talvez vai ter que demitir eu não gosto desse caminho eu prefiro do caminho de falar assim fizemos um milhão no trimestre então vamos crescer 10% ou vamos crescer 20% porque crescer para mim 10 a 20% por trimestre é fazer melhorias pontuais do que a gente já faz se eu colocar o Vturbo para rodar lá melhor o quanto minha performance depende do teu funil mas 25, 30 meus 20% do trimestre é muito mais fácil eu mirar 20% de performance de ganho de crescimento do que dar saltos muito grandes não estou falando que a gente não dá salto também mas estou falando que eu gosto de ter um cenário base até para eu falar galera para cá que a gente vai e usar o meu tempo para estar vendo outras coisas do negócio outros caminhos outras possibilidades eu me sinto melhor assim sim cara isso é muito melhor principalmente essa parte de ter o respeito do teu time porque isso é uma coisa que uma vez que tu perde isso é difícil tu reconquistar é aquele negócio da reputação tu pode passar o teu venho e ter reconquistado da reputação se tu faz uma merda tu pode perder ela e daí tu até porque se tu perde isso o teu próprio time vai começar a performar menos e daí mesmo que sei lá eventualmente depois se tu coloca uma meta melhor eles já vão ficar meio assim então tem um risco bem grande eu virei investidor do VTURB e a gente faz a reunião lá de planejamento para o ano e a gente tem lá um milhão de receita recorrente por trimestre a gente fala daqui a um ano no trimestre a gente quer ter o dobro como que a gente vai chegar lá é muito mais fácil a gente sentar e falar se a gente crescer 20% por trimestre que é 6,27% ao mês daqui a um milhão daqui a um ano a gente vai ter um milhão de receita recorrente no trimestre e com base nisso a gente fala que melhoria a gente consegue fazer para ganhar 6% de ter 6% a mais de faturamento todos os meses tipo 6% é cara um criativo que você acerta é uma melhoria de funil são pequenas coisas que você consegue fazer de melhoria então eu prefiro mirar assim tem um copywriter antigo que é o Clayton Lakepeace que ele fala ele tem uma coisa que ele chama a solução dos acho que é 15% 15%? a solução dos 15% que é tipo cara, aumenta em 15% a quantidade de leads que tu tem aumenta em 15% teu ticket médio aumenta em 15% a tua recompra aumenta muito no final o negócio fica bum 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 sabe são vários aumentos assim e no final o negócio fica absurdo só de tu eu acho que não sei se é 20 mas essa é a ideia dele tu aumenta pouca coisa em cada etapa do funil em cada etapa do processo cara, eu achei bem legal o fato de tu ser super orientado a métricas eu queria entender na prática qual que é o teu sistema pra tu ou qual o sistema que talvez tu usava nesse começo aí da vida que tu começou a juntar essas métricas aí pra tu ser esse CEO que tem o pulso ali da tua empresa e entende as coisas tu recebia um relatório no Excel diariamente ou como que era tipo qual a estrutura que o cara que tá em casa ele pode pegar pra ele aplicar no negócio dele pra ele ter essa visão clara sabe dessas métricas como que tu acha que ele deve fazer cara, maravilhosa pergunta eu sempre fui muito planilheiro muito planilheiro cara, a empresa lá a gente roda a empresa praticamente tudo planilha do Google mesmo sabe mas a grande diferença é saber o que acompanhar saber quais métricas olhar eu sempre gostei muito de olhar existe dois tipos de indicador o indicador final e o indicador de processo por exemplo se eu chego pra você e falo bem assim cara, eu quero emagrecer 5 quilos no mês então o peso ele é um indicador de fim ele é um indicador que indica é um indicador de resultado na verdade o que eu fiz ao longo do tempo vai ter como resultado o meu peso mas quais são os indicadores que eu tenho antes pra garantir que eu vou chegar no meu peso ou não academia academia alimentação calorias ali sono água então eu sempre gostei de acompanhar muito os indicadores ao longo do processo diariamente não só os indicadores de resultado sabe e desde o início eu sempre tive muito esse drive através do Falcone de meta-indicador então desde o início da empresa a gente sempre foi muito movido a meta a galera começa a vir com achismo a gente já fica puto corta e sempre foi tá, mas e aí onde você viu esse número qual é o número qual é o fato qual é o dado então sempre foi assim e escolher bem as métricas cara eu vejo que a galera não acompanha a galera nem acompanha lucro não acompanha margem de contribuição quando você começa a olhar mas tu acompanha isso semanalmente diariamente todo dia tu olha o lucro do dia anterior e é margem de contribuição caramba caramba todos os dias o tempo todo a gente abre aqui agora e olha a margem de contribuição na empresa quer ver tipo assim todas as metas da empresa todas as metas da empresa elas são movidas a margem de contribuição todas então assim e a margem de contribuição o bônus de todo mundo da empresa tá amarrado na margem de contribuição exemplo galera eu tenho meu lucro eu tenho meu custo fixo como eu falei então eu coloco eu aponto a empresa inteira para a margem de contribuição tipo a margem de contribuição é a coisa mais importante dos indicadores é o indicador mais importante e o bônus da galera tá amarrado a margem de contribuição que é o múltiplo de salário da galera então todas as minhas iniciativas e todo mundo da empresa tem isso todo mundo da empresa tem isso até o cara do suporte que modera comentário todo mundo da empresa tem isso as únicas duas posições que não estão amarradas a isso é o copyright e o vendedor porque eles ganham pelo que eles produzem todo o resto da empresa ganha mais de contribuição então sei lá você pega o editor de vídeo não tem problema pô batemos a meta de mais contribuição por exemplo um salário a mais no trimestre se for analista é meio salário se for líder é um salário por exemplo isso é uma referência e você define como você quer montar mas isso eu entendi uma coisa eu falei cara do lado da empresa uma reflexão muito massa assim que eu fiz foi o que que o que que influencia se uma pessoa alta performance ou não tipo assim se eu quero ter um time alta performance quais são as variáveis que influenciam a performance dele aí eu um dia eu nessa viagem eu comecei cara eu acho que tem três coisas que influenciam muito se um cara a alta performance de um funcionário é a empresa o líder e ele mesmo então assim beleza o que que tá no meu alcance a empresa o que que a empresa pode fazer pra qual é a parte da empresa na performance do João aí comecei a fazer cara da empresa garantir uma série de coisas do que eu mapeei que é a mais importante é que eu tenho as pessoas certas nas posições certas tipo que o líder dele é bom etc e eu tenho que dar um incentivo pra ele eu tenho que garantir que ele tem o recurso que ele precisa o que que eu chamo de recurso equipamento pra trabalhar tudo certinho e indo mais além eu tenho que dar um incentivo pra ele e qual é o incentivo o mundo ideal é meta individual bônus individual mas eu não cheguei nesse ponto ainda não pra empresa inteira porque eu cheguei num momento que eu não tava conseguindo mensurar direito tava muito esforço pra conseguir tipo definir uma meta individual atrilada a um bônus do editor de vídeo assim era muito esforço sem desmerecer a profissão mas sim era muito esforço pra conseguir medir uma performance ali que não tem profissões que são difíceis de medir são fatos não é tipo ah copwriter porra é muito mas vendedor óbvio mas colocar bônus bônus para toda a empresa até dar mais contribuição mudou o jogo da empresa assim tu vê o time mano final de mês final de trimestre assim e aí o que a gente vai fazer bater aí eles veem uma linha dando ruim eles vão lá cobrar o cara tá ligado isso daí pra toda então toda a empresa tem noção do resultado da empresa aberto pra empresa inteira vou te mostrar aqui quer ver ó aqui ó empresa inteira lanilhão cara isso é uma cultura é um valor da empresa na transparência eu só não abro o salário da galera e só não abro o salário da galera mas ele tem acesso a faturamento margem todos os dias todos os custos quer ver ó a empresa inteira ó aqui ó tipo assim sei lá pegar uma mesa aleatória aqui março receita bruta março fez 3.5 milhões de receita margem de contribuição 1.2 milhões de margem de contribuição olha aqui eu vou descer quer ver ó campanha que são lançamentos lançamento nesse mês entregou tem tudo aqui ó lançamento quanto que entregou tudo detalhado perpétuo quer ver olha janeiro olha que legal janeiro ó meu perpétuo em janeiro quanto entregou de margem de contribuição perpétuo em janeiro vendeu 2.8 milhões entregou 455 mil de margem de contribuição caramba então tem a meta do trimestre desdobrada se eu quero fazer um milhão no trimestre eu vou fazer a conta com o time quanto que vai vir de lançamento quanto que vai vir de perpétuo quanto que vai vir de e-commerce quanto que vai vir de indicação de cliente quanto que vai vir de time começar fazendo venda ativa e a margem de contribuição ela é distribuída entre a galera então o Hugo é dono da linha de campo de lançamento o João é dono da linha de perpétuo e aí você vê a prova do que o seu time tem cultura ou não já aconteceu na empresa acontece todo o trimestre tá tipo assim o João bateu a meta e o Hugo não e aí acontece assim eu chego e falo galera tá todo mundo no mesmo barco todo mundo tá junto e se a gente ganhar a gente ganha se não ganhar a gente ganha acontece várias vezes a gente chegar assim galera eu acho que eu não vou bater a meta de eu pegar o meu gap sei lá que é 200 mil por exemplo e o time mesmo sem o dono se envolver o time pegar a diferença e distribuir entre eles a diferença pra eles irem atrás bater a meta e ganhar um bônus ah é é tipo assim você não conseguiu bater a sua meta e eu fiz a minha parte a gente vai lá e distribui eu pego um pouco do que falta pra você a gente faz um time comercial dá um gás ali todos os times ali se reúnem caramba legal né porra quando eu vi isso acontecer eu fiquei feliz pra caralho eu vou te falar que na história da empresa isso foi uma das coisas que mais me deu orgulho até hoje cara tu tá num nível de pô realmente tu falou pra mim que eu podia te espremer em gestão e realmente cara mas isso não é mérito sei se a gente tem nossa parte mas isso é difícil cara acho que eu nunca acho que eu nunca vi isso é coisa de empresa bem grande empresa que tá bem redondinha bem apertadinha a gente sempre tem uma cultura muito boa a gente sempre teve uma boa a gente sempre teve uma boa reputação de gestão assim na empresa e tipo quando eu vi isso acontecer foi uma das é foda falar que foi a primeira vez assim mas foi uma das coisas que mais talvez a coisa que mais me deu orgulho até hoje na empresa foi nesse dia que eu falei assim caralho mano a gente tem uma cultura foda porque se você for parar pensar no mercado tradicional mano é um querendo fuder o outro sabe tipo assim pô você não fez sua parte pô fiz a minha vou me fuder por conta sua não mano o time foi lá e falou e aí tamo junto bora distribuir cara mas assim meu time é muito foda os meus líderes eu tenho eu tenho muito orgulho da minha galera eu tenho muito orgulho do que a gente construiu até hoje do meu time da minha galera do que a gente faz é muito foda sabe tipo é muito é muito eu queria que as pessoas em casa sentissem isso assim quando você realmente consegue fazer isso e fala assim caralho velho tipo você bater meta pô a gente faz aí 3, 4 milhões de meses continuando no automático batendo meta sem a gente tipo é muito foda quando você vê essa máquina funcionando sim é e vê isso crescendo sem você você fala assim caralho é divertido é bem curioso e tu é um engenheiro desse sistema né cara tu que projeta ele tu que vê eu e os meus sócios né a gente vai fazendo isso com o time né isso é uma cultura de muita transparência sabe tipo a gente deu a gente teve falar que sorte é foda claro que tem um pouco de sorte né mas a gente foi teve muita competência também de ter muita humildade pra admitir os nossos erros e falar galera isso daqui a gente vai ter que mudar isso daqui a gente errou tem que ajustar mas por isso que eu bati falei tanto de cultura aqui no início cara porque eu sei que é uma coisa que a galera não dá valor e eu sei que é a coisa mais importante porque eu vejo isso todos os dias e no início a galera tipo assim no início pode até demorar pra dar resultado mas quando você constrói no pilar certo a parada é difícil de mensurar assim mas dá muito resultado é muito resultado Hugo eu queria sair um pouco disso cara pra gente voltar pra Vita ali cara o podcast aqui eu tô gostando bastante do papo a gente tá quanto tempo aí Lucas? duas e dez duas e dez é o podcast ele tá esse podcast eu acho que ele poderia ser tranquilamente umas quatro horas cara porque tem muita coisa pra falar né assim eu queria voltar pra parte da operação da Vita como um todo e a gente tava falando lá cara que beleza eu perguntei quando que tu começou com o negócio dos VSLs no VP e tal que eu queria entender a tua máquina de operação de como que vocês operam hoje que eu sei que vocês tem os VSLs tem time comercial tem isso tem aquilo tem um monte de coisa eu queria interessar essa máquina como um todo sabe pra gente poder destrinchar um pouco ali entender como é que tu montou por que que tu montou maravilha bom é importante sempre deixar claro né por mais que a gente tenha bons resultados com gestão a gente erra pra caramba mas nosso planejamento nunca foi um planejamento muito visionário é sempre assim surge a necessidade a gente ia e dava a solução a gente vendia curso e vendendo curso a gente via a necessidade de ter suplemento aí a gente começou então vamos começar a testar suplemento a gente vai testar suplemento mas porque o teu cliente pedia é a gente via a necessidade deles a gente via um monte de gente vendendo suplemento a gente via a gente usando a imagem pra vender suplemento ah tinha isso é verdade o daí era bem usado nossa até hoje o Laí Ribeiro também é usado é até hoje o que a gente tem que processar em cima dos outros aí é foda deve ter um monte de coisa então se a gente via e falava pô mano tem um monte de gente usando a imagem aqui isso deve funcionar né você vê cara tipo assim às vezes a gente acha que a gente senta faz uma reunião muito estratégica né analisa e fala cara esses caras estão vendendo tanto dando tanto trabalho deve ser bom esse negócio né não é cara tá aí uma consequência disso que eu nunca pensei que ia existir é viu pessoal o que vocês fazem ó vocês ficam fazendo merda aí com o Daiane agora e criaram a vita aí ó a hora de sobrar suplementos então cara e aí começou essa questão né então a gente começou a testar tal começou a dar e bem e começa a ir bem você começa a colocar mais energia aí os suplementos começaram a matar os cursos naturalmente e a gente começou a colocar mais energia lançar mais produtos e colocar essa máquina pra andar e aí como que a gente chegou no modelo atual hoje eu tenho eu tenho muito claro as minhas VSLs olhando pra aquisição de clientes então hoje eu tenho minhas VSLs pra público frio público frio mesmo congelado então eu tenho ali esse braço perpétuo qual é o meu interesse aqui hoje eu tô mirando lucro ainda margem de contribuição positiva nessa aquisição mas o foco é trazer público novo tá bom e enfim público novo nesse braço nos lançamentos todo mês eu faço um lançamento na empresa todo mês tem um lançamento na empresa praticamente de info? de suplemento e como que é esse lançamento? novos produtos ah, todo mês tu cria um produto novo necessariamente cinco novos suplementos todo mês caramba mano tu falou cinco? é todo mês tu lança cinco suplementos? ou mais caralho bicho pelo menos cinco às vezes se eu não lanço um mês depois eu vou lançar esses cinco então por exemplo tem mês que eu vou fazer um lançamento de infoproduto aí eu não vou fazer tanto mas no mês seguinte vou meter mais cinco ou mais mas são produtos que vão ficar no teu catálogo de produtos infinitamente vai pro e-commerce e aí tem uma estratégia amarrada a isso ah, então tu tens o e-commerce também tem que das pessoas vão lá organicamente e vão lá exatamente eu vou lá escalando perpétuo escalando tudo o e-commerce em paralelo vai crescendo como então eu tenho uma máquina de aquisição de clientes eu tenho os lançamentos todos os meses aqui e aí seja novos produtos ou novas ofertas isso aqui é muito importante ou novo produto efeito novidade ou nova oferta mesmo produto só que com outro tipo de desconto outro pacote outro bônus talvez outro combo uma condição especial porque que isso é muito importante pra eu fazer meu público continuar recomprando e aí eu tenho o que que eu descobri isso aqui é o ouro quando eu faço isso eu tenho meu time comercial eu tenho um novo motivo pro meu time comercial abordar os meus clientes Ah, de fato eu tô criando um novo motivo Ah, pessoal hoje tem o dia das mães aqui não sei o que tem a parada Exatamente Ou especificamente nesse meio a gente tem essa promoção única aqui Exatamente isso e a gente começou a evoluir o nosso modelo e aí com base em toda a parte de dados que você viu aqui antes que eu tava te mostrando nossa no entendimento de LTV entendimento de qual é o melhor público como a gente faz um trabalho desse muito forte de entendimento de dados olha muito pra margem a gente começa a entender essas combinações do que gera mais resultado então com base a gente vai melhorando o modelo então eu vou fazer uma campanha pra conseguir entender melhor qual a combinação qual é o combo qual é o lead que me deixa mais resultado e aí todo mês eu vou fazendo um novo lançamento e aí ao longo do tempo eu trago o Info o Info Produto pra mim é muito importante apesar de ter eu ganho pouquíssimo dinheiro no Info Produto hoje de entrada mas o que que ele faz ele tem um excelente papel pra gerar nível de consciência pro público aquecer essa galera pra uma oferta de encapsular depois o Info meio que doutrina a pessoa na importância dos nutrientes suplementos também e daí tu saquei mas ele ajuda muito a pessoa conhecer o Dayan a conhecer a empresa Vita Science o Gobe chama de lançamento troiano eu dou risada ele fala que é um cavalo de troia ele vem com o Info pra vender suplementos que ele brinca é um cavalo de troia o que é troiano ele é é um cavalo de troia o que ele quer dizer com isso é porque no lançamento como eu tenho mais contato com o Exper eu tenho mais contato com a marca eu consigo passar muito mais credibilidade eu consigo aquecer a base então o lançamento cara a gente já fez mais de 100 lançamentos na história muito mais de 100 então assim como a gente já fez muito lançamento a gente sabe o que o lançamento tem de bom e o que tem de ruim o que o lançamento tem de bom não existe assim é foda falar que não existe né mas cara o lançamento se não for a melhor a melhor estratégia pra você dar em um período muito curto cara você consegue dar muito nível de consciência você tem muito contato com a pessoa pô a VSL nossa é 20, 30 minutos um lançamento daí ela fica 3 horas ao vivo com a pessoa 3 episódios 2 horas cada um às vezes ao vivo então quando você consegue imprimir de credibilidade de autoridade quebrar objeção sem dúvida virar fã de uma marca é outro esquema mas cara então pra ver se eu entendi essa máquina aí existem os VSLs que eles vêm pra público frio público friozão congelado isso daí vai alimentar a tua empresa de leads possíveis leads tanto leads de compradores clientes mas leads aí que talvez não sejam leads tão boas sei lá carrinho abandonado tu captura e-mail antes da pessoa ver o VSL ou não? não não a gente tá testando também várias formas diferentes de captar lead tem muito cara tem muita coisa andando em paralelo na empresa de novas formas mas a gente não tá capturando agora se eu não me engano não mas já testou é tem gente que faz isso mas então tu alimenta daí o teu ecossistema com esses leads de compradores depois que o cara comprou de ti aí ele vai começar a receber esses combos correto? e esses combos tu disse que tu faz lançamento de novas ofertas tá e daí tu tens o time comercial que vai entrar em contato com a pessoa de fato isso é por WhatsApp? e daí entra em contato pelo WhatsApp conversa ali com a pessoa converte a pessoa e cara uma coisa que eu acho interessante é que na minha cabeça time comercial só funciona pra high ticket e daí o teu negócio não é bem high ticket não é um ticket média de 500 reais não é um ticket tipo não é baixinho também mas não é tipo low ticket mas também não é não chega a ser um high ticket como que tu vê isso cara porque que você teve essa ideia de plugar o time comercial e dá muito high isso tu acha que as empresas tu acha que toda empresa deveria ter time comercial como é que tu vê isso? sim muito high tipo no VTURB aí por exemplo a gente tem o nosso teste grátis aí pô um lead se o lead fechar com a gente vai pagar 97 reais aí será que vai dar a pena plugar um time comercial no VTURB? tem 97 reais por mês né é da galera mais básica ali é cara eu acho que vale eu eu converso muito sobre time hoje hoje com certeza a maior parte do meu tempo dentro da estrutura de marketing venda em time comercial é onde eu invisto mais tempo tanto pra pensar em formatos de gerar mais leads qualificados quanto de aumentar a conversão no comercial cara pra você ter uma ideia em abril minha melhor vendedora vendeu 130 mil reais caralho de média de 500 reais então assim gerando muita oportunidade com carteira de cliente ajuda a renovação cara em abril quase todas as minhas vendedoras venderam mais de 100 mil reais porque eu trago muita base faço uma campanha muito forte em abril com muito com elas fazem um trabalho espetacular também e aí a gente conseguiu fazer um excelente resultado então hoje meus lançamentos 50% do meu faturamento vem do meu time comercial cara puxando venda então assim o marketing gera muita oportunidade e o comercial fecha sobre o VTURB que você falou que eu ia te falar eu conversei um cara muito foda de vendas cara ele é o Neto Simões tenho dois caras muito fodas de vendas o Neto Simões que é o Head Comercial do Novo Mercado e eu tenho o Fábio Oliveira que é um amigaço meu que montou mais de 500 operações comerciais caralho muito foda os caras mais fodas que eu conheço de vendas de operações não é de vendas é de montar operação comercial e aí o Neto tá falando lá no Novo Mercado pô o Novo Mercado é um ticket de 60 reais por mês talvez e sim tem um time de mais de 20 vendedores lá caramba eles aí focam muito em fechar o anual com algum tipo de bônus exatamente isso exatamente isso e abandonou de carrinho pra caramba tal então o que eu descobri eu descobri que eu deixava muito dinheiro na mesa sem o comercial tipo era muita gente que não fechava por bobeira por detalhe por esquecer e o comercial ali cara dando esse combate que eu falo combate né entrando em contato ajudando vira muita venda vira muita venda muita venda então e assim é uma conta fácil de fechar você parar pra pensar sabe essa proporção de salário e custo e remuneração variável a parte boa tanto de comercial e copywriter é que são as posições mais fáceis de você medir retorno e performance né então se eu olhar pra trás meu maior arrependimento disparado foi não ter desde o início na empresa colocado um time comercial pra trabalhar disparado eu deixei muito de nada mesmo e foi tu que montou o time ou foi o GOB ou vocês dois no início foi mais o GOB com uma líder nossa aí tá mais comigo hoje eles deram start start no time aí eu tô fazendo expansão agora tô em busca aí de redes comerciais se tiver alguém pra indicar tamo em busca aí e quais são as nuances desse time assim como que a gente montaria essa operação comercial numa operação pode ser uma de nutra mesmo por exemplo ah um cara sei lá ele tá vendendo suplemento ali daí como que eu imagino tá vai cair o lead em um CRM aí o vendedor ele vai poder abordar essa pessoa fazer sei lá um onboarding com ela pra já criar uma relação eventualmente quando suplemento acabasse ele oferecer pra pessoa alguma coisa sabe vamos simplificar abandono de carrinho tipo a forma mais simples CRMzão básico abandono o carrinho whatsapp mesmo entra em contato e vai testando as abordagens ali o que mais funciona cara operação comercial eu sempre gosto de pensar em trazer alguém primeiro com experiência tipo pra montar a operação montar os roteiros validar e depois escalar então basicão cara primeira abordagem pega a métrica começa a acompanhar com controle né tô convertendo sei lá 10% e vou acompanhando e no meu caso são dois momentos né eu tenho ali principalmente o abandono de carrinho que é o mais fácil nesse sentido assim mais óbvio e no meu caso eu tenho os suplementos quando a pessoa compra tem um CRMzinha ali que eu vejo quando vai acabar os potes e aí é uma excelente oportunidade pra começar uma abordagem e fazer a recompra cara é impressionante o tanto de dinheiro assim que a gente já deixou na mesa por não ter um comercial pegando carrinho abandonado pegando oportunidades impressionante cara impressionante disparado meu maior arrependimento pra trás é imagino cara porque dá muito certo né imagina eu também eu também porra tá louco já que isso funcionou pra ti sabe o que a gente não olha pra isso no passado porque não precisava as margens eram tão boas que você a gente tinha muito mais interesse a gente olhava sempre assim eu vou ganhar muito mais dinheiro se eu dobrar o tráfego por exemplo se eu quero ir de 100 pra 200 mil é muito mais fácil você olhar e dobrar o tráfego ou sei lá dobrar a conversão mas é tanto é tanta oportunidade nesse meio do caminho que a gente meio que ignora e prioriza só uma coisa em vez de montar time pensar mais estrategicamente e fechando os furos do balde montar uma boa recuperação de vendas então e por que que tu enxergas a necessidade de um rédio comercial tu quer que ele faça o que assim que ele só escale o que tu já tem ou que ele dê algum input externo alguma outra coisa nova que talvez tu ainda não saiba as duas coisas escalar dá trabalho pra caramba contratar pô a gente hoje tá com uma meta de chegar a 100 vendedores até o final do ano na empresa então tem que trazer todo mês tem que trazer tem que trazer 10 vendedoras e uma supervisora então assim contratar já dá trabalho treinar dá trabalho e ao longo disso desse caminho eu preciso de ter alguém muito estratégico praticamente 100% do tempo tipo assim realmente avaliando funil de geração de lead pra eles mapeando muito bem as conversões capacitando porque o que mais pega assim pra gente cara é o volume de leads então assim vou botar se eu quero ter vou jogar baixo se eu quero ter 10 vendedoras e a quantidade de vendas que eu tenho que fazer eu faço a conta básica de quantas vendas no mês tipo uma conversão imagina que eu tenho que entregar 100 leads por dia pra cada vendedora então 10 vendedoras tem que entregar 1000 leads por dia então se eu não tenho uma pessoa ali estrategicamente no comercial pensando também em funis entendendo bem a qualidade desse lead qual o perfil desse lead em conversa com meu time com meu head de marketing bem amarradinho cara fica muito mais fácil fazer essa juntar esses dois e eles pensarem juntos em solução do que gerar meio que uma briga sabe porque é muito fácil o marketing pegar o comercial fica de um lado o comercial falando pô o marketing só me entrega ali de ruim aí do outro lado o marketing fala pô o comercial eu te entrega ali eles não resolve só quer ele de top então pensar nessa estrutura ter uma cabeça pensante estrategicamente em funis em otimizações do funil onde vai vir os novos leads quem é o lead bom incentivo pro vendedor gerar muito resultado cara se não for o head vai ser quem? pois é de fato é que nesse teu volume também né cara porra tem muita gente aí não mas nem precisa ser meu volume não cara pensa pensa no volume pequeno tipo assim quem que vai olhar pra isso? é difícil se não tiver ninguém olhando pra essa parte mais estratégica de oportunidade melhoria do funil mesmo tipo tipo assim o vendedor ele já tem tanto trabalho ali de ficar fazendo follow up quebrando objeção tomando não ele não vai olhar a supervisão dele ali também vai estar cuidando dessa galera ajudando etc e é um conhecimento diferente sabe João é um conhecimento que tem que ter um pouco mais de estratégia de pensar em funil capacitar é diferente é diferente esse teu esse teu e-commerce ele tem crescimento ele tem vendas orgânicas as pessoas vão lá e compram exatamente isso daí é um grande ativo cara que ele está construindo é um grande ativo porque eventualmente isso aí pode ser vendido as pessoas estão comprando ali de bobeira e tudo isso olha só como é legal uma coisa que eu falo pra todo mundo que as pessoas não entendem o poder que é um sistema de aquisição com marketing direto porque toda tua empresa é fundamentada nisso se o VSL ali do front não funcionar cara tanto faz porque o vendedor não vai ter pra quem vender o e-commerce vai deixar de ser alimentado e daí tu traz a galera lá do frio faz toda essa doutrinação e eu acho que tu é uma das poucas pessoas do digital que estão usando esse sistema de aquisição da maneira correta que é pra ser usado né porque geralmente o pessoal usa só pra ganhar dinheiro no front esquece o resto ou então o cara não sabe que isso existe e dele só faz lançamento faz o resto tu acha que que o que eu falei faz sentido ou tu acha que é se eu não tiver uma aquisição de clientes boa a empresa acaba vou parar de colocar eu vejo uma empresa como uma grande caixa d'água né eu tenho uma entrada e uma saída né na caixa d'água então se eu fecho essa entrada a saída eu sei que eu vou ter os clientes vão parar de comprar a única certeza que eu tenho meus clientes vão morrer né em algum momento eles vão morrer e parar de comprar então se eu fecho a torneira pensa na caixa d'água que é mais fácil se eu fecho a torneira de entrada ficar só vivendo com o que eu tenho uma hora vai dar merda então assim por isso que a gente coloca tanta energia cara na aquisição de clientes cara porque a gente usa o Vitor pra caramba porque assim dá muito resultado muito resultado cara e tu não vai acreditar tá mas esse exemplo teu da caixa d'água cara que loucura né é como a gente pensa nas coisas né eu penso exatamente da mesma maneira cara aqui tá a minha caixa d'água caramba desenhado aqui ó ó pessoal minha caixa d'água que é o funil do Vitor entra o teste grátis o cara faz o upload tal tal depois ele cai na minha caixa d'água e fica ali e eventualmente ele sai pra algum lugar exatamente o meu jogo no fim das contas é clientes em recompra esse é meu jogo é cliente recompra aí tu vai me dar evaluation aí que eu vou mostrar se tem um produto bom e pra isso eu preciso ter uma entrada na caixa d'água forte se não cara sim cara além do produto bom tá assumindo que a pessoa tem um produto bom aliás tu acha que produto bom e suplemento é basicamente tu comprar um produto mais caro ou tem algum diferencial sim é uma premissa nossa só produto muito foda todos os nossos produtos são produtos assim eu o Gob e o Dayan nós três como sócios a gente tem um valor muito forte de produto tipo assim de qualidade com o cliente então assim quando a gente foi criar a empresa a gente pensou bem assim cara eu quero criar uma empresa de suplemento por exemplo que meus pais consumiriam então assim meus pais não são familiares então quando eu parto desse pressuposto mano eu quero o melhor produto do mercado então os nossos produtos assim estão na prateleira não vou citar marca mas a gente sabe assim qual é a melhor marca de suplemento qual é a marca mais as melhores marcas do Brasil de suplemento em termos de qualidade ah são essas aqui a Vita Science também é uma prateleira caramba mano é uma prateleira então assim seria muito fácil muito fácil pra gente hoje melhorar nossa lucratividade pegando minha fórmula sei lá uma fórmula que eu gasto 30 e falar mano vou fazer 15 reais o cliente não vai saber mas eu vou saber ele não vai nem saber nem vai saber então assim a gente tem um valor muito forte muito forte mesmo de qualidade é cara além do beleza daí o produto bom sem dúvida alguma vai fazer a pessoa comprar mais uma vez o atendimento bom o time comercial tu acredita que como tu já falou várias vezes é que é um grande 80-20 da tua operação é tem algum outro sistema que tu acha que faz um grande um grande diferencial assim pra vocês terem consistência e isso nessa pegada do back-end tá porque pelo que parece né vocês devem ter alguma coisa pra ficar tendo talvez ideias de produtos porque por lançar 5 produtos todo mês cara é muito produto sabe tu não achas isso cara sabe como é que a gente pensou assim pra esse ano a gente quando terminou o ano passado a gente juntou os e falou vamos pro ano que vem sei lá tava com 10 produtos pô vamos lançar vamos pra 40 50 produtos cara a gente pegou uma planilha saímos detalhando um monte de produto cara que concorrente tem que a gente não tem fizemos pesquisa com os nossos clientes tipo assim que produtos a gente poderia ter aqui que você compraria tipo assim coisas assim sei lá magnésio coisa desse tipo uns suplementos assim muito louco porque esses suplementos aí são suplementos de back-end não são suplementos de front-end magnésio por exemplo ômega 3 ômega 3 sempre teve mas assim mais específico ainda tipo assim cara suplemento bom pra vista por exemplo isso aí é bom no front-end também funciona então assim muita coisa cara muito produto muito produto cara estamos usando tanto produto tentar lembrar alguns aqui mas cara desde produto pra dormir melhor com manatonina vitamina D muita coisa cara muita coisa isso daí tu vende tudo com o time comercial majoritariamente isso aí não tem VSL daí não não tem ainda não no e-commerce geralmente nossas VSL são os campeões de venda assim os produtos mais tipo uma VSL de vitamina D de ômega 3 tipo de multivitamina que é mais difícil assim do meu ponto de vista cara eu acho que não funciona não tá acho que é muito porque não tem uma dor urgente assim sabe não é tipo sei lá colágeno pode falar de rejuvenescimento emagrecimento então emagrecimento medo do céu sabe emagrecimento diabetes visão é disfunção eré essas coisas sabe isso aí na prática eu tenho ali os produtos que realmente são mais atrativos pra trazer base é muito claro pra mim eu tenho uma máquina eu tenho três máquinas muito claro eu tenho uma máquina de aquisição de clientes que são os perpétuos os VSLs os perpétuos né é eu tenho uma máquina de lançamento de monetização mesmo ali que eu tô fazendo oferta nova etc eu tenho uma máquina de time comercial cara que faz essas engrenagens faz esse miolo acontecer são três grandes máquinas mesmo sabe cara o time comercial pra gente é fundamental fundamental e trazer ainda a máquina de lançamentos o marketing faz um trabalho muito bom também de gerar oportunidade gerar desejo tipo assim na prática o marketing gera muito desejo com os novos produtos etc e aí o comercial vem a ser a outra máquina virando venda onde o marketing não chega direito é sim de fato essa é a realidade o cara vê uma oferta aqui no celular vou ver depois esquece mas o comercial tá ali em cima é sim cara isso é muito bom isso é muito top são oportunidades na mesa que às vezes a pessoa não vê né tipo assim às vezes tá tão agarrada com tanta coisa importante mas não para pra dar um zoom out e falar cara quais são as frutas baixas que eu tenho aqui pra que vai melhorar meu resultado frutas baixas é boa as low hanging fruits boa top eu aprendi muito cara eu fiquei surpreso tá porque pô agora eu entendi o porquê que a Vita tem tanto sucesso porque é tudo amarradinho tudo bonitinho não uma empresa de fato é uma máquina tu tem três máquinas geralmente as pessoas do tráfego direto aí tem uma máquina só que é de aquisição e ainda meio que capengando ali por isso que é tão difícil é é complicado a taxa de sucesso é muito baixa é muito risco é muito risco acumulado se o funil de aquisição der uma balançadinha já era dá um cagaço absurdo na empresa inteira já era já era mas cara queria te agradecer pelo tempo que tu veio aqui foi ótimo foi muito bom fiquei feliz de tu ter vindo eu conheço várias empresas que são empresas de marketing direto em modelos similares ao teu porém o teu eu acho que é o modelo mais desenvolvido tá mais profissional que eu vi até hoje é cara você é muito cara admiro muito o seu trabalho ah obrigado tá mas é verdade tá porque eu não vejo muito isso tem empresas que tem um call center muito bem desenvolvido que funciona também é muito bom mas ter tipo produtos excelentes ter um time comercial muito bom ter essas máquinas aí acho que não tem não cara talvez a Doutor Naturi não sei fez sentido pra você as três máquinas fez claro sem dúvida e o resultado que tu tens é a prova de que funciona entendeu contra números não tem por que brigar com o número o número ele tá ali mas cara queria te agradecer pelo teu tempo eu queria que tu deixasse uma mensagem pro pessoal sei lá alguma outra coisa pra galera uma mensagem final maravilha bom vamos lá primeiro eu agradecer principalmente você pela oportunidade adorei vindo aqui conhecendo o Floripa fui muito bem recebido e acho que a mensagem que eu mais gosto de passar assim pra galera quando a gente conta essas histórias né parece que é tudo maravilha deu tudo certo mas deu muita merda ao longo do caminho a gente pensou em desistir várias vezes já brigamos várias vezes o pau quebrou pra caramba mas é ter a clareza que as empresas são todas imperfeitas mesmo sabe e tá tudo bem tipo ninguém se desenvolve não tem uma escola que você aprende um curso muitos cursos que você faz mesmo que você faça um curso de gestão você vai chegar lá a realidade é diferente você vai tomar porrada pra caramba mas eu lembro que várias vezes nesses momentos que você levantou uma bola aqui muito interessante que é quando o bicho tá pegando que bate aquela insegurança a ansiedade o que mais pega na trajetória empreendedora assim é quando te falta perspectiva e a falta de perspectiva assim causa muita ansiedade causa muito medo tipo assim quando as coisas começam a dar errado pra onde que a gente vai e tal eu lembro que eu sempre tive muito medo de quebrar assim minha família é uma família de muita meus pais fizeram um concurso público então minha família tem um background muito forte de estabilidade e concurso e quando eu fui empreender eu fui o patinho feio porque empreender enfim é completamente o oposto do que tudo que minha família sempre empregou então eu sempre tive muito medo de quebrar e isso sempre me assustou muito sabe em alguns momentos da empresa ela quase quebrou assim teve muitos momentos difíceis no início e uma frase que uma vez eu escutei assim que eu vi me marcou muito me ajudou demais sabe que eu quero deixar de recado pro pessoal a frase é bem assim um pássaro ele não tem um pássaro parado num galho ele não tem medo que o galho quebre porque a força dele não tá no galho mas tá na sua asa na capacidade dele de voar o que eu quero dizer com isso quando a gente tá empreendendo a gente tem medo de um projeto dar errado um funil dar errado e quebrar e ficar pelo caminho só que a gente tem que lembrar cara que a nossa força nosso potencial não tá de fato no funil na empreenda no projeto a nossa capacidade de construir de se levantar etc então eu vejo que empreender é muito sozinho muito solitário é muito doído não tem ninguém pra te apoiar e te ajudar então se você tá passando bem difícil alguma instabilidade lembra disso que a sua habilidade sua capacidade tá na sua capacidade mesmo de construir levantar e não naquele projeto e projetos são passageiros mesmo tá tudo bem sem dúvida então eu gosto dessa mensagem porque nos períodos difíceis que acontecem né a gente é sempre bom a gente relembrar pra não tá apegado mesmo a projeto que tudo isso aí é passageiro e a tua habilidade de voar é uma coisa que as pessoas não conseguem tirar de ti você desenvolve né é você desenvolveu uma profissão um copywriter por exemplo cara uma habilidade que independente do projeto que você tiver da empresa e merdas acontecem tá tudo bem mas assim é você lembrar cara o seu valor tá ali no que você tá desenvolvendo no que você tá aprendendo sabe então maravilha ter um pouco mais dessa paciência sabe cara isso me ajuda muito cara show de bola muito bom obrigado aí pela mensagem e eu queria que tu falasse um pouco tá como último assunto da tua empresa de gestão maravilha porque sem dúvida alguma vai ter gente que vai ver isso aqui e vai falar caramba eu queria aprender a montar essas máquinas aí queria aprender a estruturar meu negócio como que alguém pode fazer cara pra aprender contigo eu não sei se o Gob é teu sócio lá também meu sócio também eu e o Gob nós criamos uma empresa focada em tudo que eu falei aqui de gestão uma parte do que eu falei aqui não tem lugar nenhum que ensina esse assunto porque hoje cara a gente já foi atrás de muito curso e não tô falando aqui marketing não é isso é porque não tem mesmo não existe nenhum lugar onde você vai aprender conteúdos específicos de negócios digitais de gestão mesmo você tem escolas que falam de gestão muito macro mas eu não acho que um lugar onde você vai aprender com o dono de padaria é o mesmo lugar que você vai aprender um conteúdo nosso de funil de escala de marketing pra digital então a gente viu essa dor mesmo do mercado e tudo que eu falei aqui o que acontece é que quando a gente já fez muita palestra participou de muitos lugares sempre vem uma galera falar assim pô como é que eu aprendo como é que eu aprendo com vocês não sei o que porque eles querem aprender a montar time aprender a escalar com mais previsibilidade então a gente criou uma escola de gestão pra negócios digitais chamada Digital Business School esse nome veio lá de Harvard que ela foi palestrar em Harvard aí eu tava vendo assim Harvard Business School falei porra mano não existe uma escola de gestão pra negócios digitais aí eu criei isso com o GOB onde a gente realmente cara pega na mão da galera através do nosso modelo de gestão é que tem três grandes pilares do nosso modelo de gestão é um modelo focado em plano time e operação eu só acredito cara que você consegue ter resultado com previsibilidade e de forma sólida você tem um bom plano um bom planejamento um bom time e um bom sistema de gestão desculpa um bom sistema ali de uma boa operação mesmo da galera em caso da execução é seria execução só que é um pouco um pouco antes da execução tem a forma que você vai estruturar as suas rotinas da empresa você vai estruturar os seus processos a parte de traqueamento a parte de dados então cara se você tem um bom plano um bom time mas você não tem ali uma boa execução por exemplo cara não sai do lugar ou sai do lugar muita bagunça muito desorganizado então a gente criou essa empresa para realmente pegar esse nosso modelo de gestão está validado para caramba e ajudar os empresários a aplicar esse modelo através de mentorias consultorias então é só mandar um direct que a gente fala mais sobre isso mas cara eu sou suspeito para falar dessa empresa porque eu gosto demais de ajudar a galera com gestão sim mas um direct para quem? para o teu Instagram manda para o meu Instagram qual que eu tenho Instagram? fala pessoal aí arroba hugo níquel pessoal vai aparecer na tela aí a maneira de falar é bonitinho mas para escrever é nicho com dois c né isso n-i-c-c-h-i-o tu tens o teu o teu Instagram com o teu próprio nome pô top eu queria ter o João Campos mas não consigo eu quase peguei o arroba Hugo ah é o cara nem usa foda é o João Campos é o prefeito rouba Hugo aí o pessoal não daí aí o porra daí tem o outro isso é foda mesmo mas você sabe que o maior só para fechar essa questão mas eu vejo que é o que eu estava falando antes no início cara a galera investe muito em marketing está tudo certo tem que estudar menos marketing para continuar crescendo mas chega um ponto cara que eu acredito tanto que o próximo nível das empresas é aprender gestão cara claro enquanto que o time cresce tipo por mais que você como é que você vai contratar e fazer bons planos sem saber gestão tipo não é o principal cara é o principal eu acho que os negócios tem que aprender para tu saber que marketing é o correto no começo tem que saber gestão senão tu vai ser um chute entendeu porque tem negócios onde não é isso entendeu se tu tem um negócio sei lá eu tenho um negócio como de ser faxineira por exemplo tem uma empresa disso cara o teu problema não vai ser o marketing o teu problema vai ser ter bons funcionários que tu consegue de fato garantir um serviço bom porque todo mundo quer contratar essas pessoas só que as vezes as pessoas não contratam porque sei lá a pessoa tem medo que ela vai roubar casa então tem problemas disso o problema não é a demanda já outros negócios tipo o negócio de suplemento o problema vai ser a demanda tu gerar de fato os clientes ali para ti então se tu sabe gestão tu sabe qual que é o ponto de alavancagem que tu vai puxar não e tem e tem outro ponto que é as vezes a pessoa fala ah mas eu não gosto de gestão não quero aprender tá mas como é que você vai contratar como é que você vai saber se a pessoa está fazendo um bom trabalho então assim até o nível básico a pessoa precisa saber para ela poder contratar alguém melhor do que ela e falar não você vai fazer isso daqui eu não vou ser enrolado isso é importante as maiores empresas do mundo são assim cara são empresas que tem uma gestão muito boa esse é o 80-20 do negócio é com certeza e daí é mas enfim cara obrigado por ter comparecido pessoal sigam lá o Hugo tá se tu quer aprender gestão aí com o Hugo manda um direct lá fala que tu viu ele no podcast do Beturbe muito inteligente desde a conversa que eu tive aqui agora até a conversa que a gente teve ontem no almoço então eu dou meu selo de confiança aí se tu tem uma operação de marketing direto cara tá vendendo outra aí eu acho que vale muito a pena eu sei que tem vários de vocês aí que vêm aqui e tal até pessoas que já estiveram no podcast do Beturbe o pessoal do grupo 6 por exemplo eu vou falar para eles conversarem contigo eles são muito bons também é uma empresa similar à tua só que o nível de pessoas acho que é um pouquinho maior mas enfim então pessoal esse aqui foi mais um episódio do Segredos da Escala se tu gostou cara se você achou interessante o que tu vai fazer tu vai tirar um print disso aqui tá posta no Instagram marca lá o Hugo marca o Beturbe porque daí tu vai estar ajudando mais pessoas ainda com esse conteúdo aqui esse conteúdo aqui ele é de graça tu chegou aqui provavelmente de graça a gente não pagou para tudo aqui só que a gente pagou para fazer esse podcast aqui então tu foi ajudado eu só peço que tu se tu quer nos ajudar também aqui cara mantenha a corrente aí do bem aí compartilha isso aqui com alguém porque demais pessoas vão conhecer o podcast o podcast vai crescer vou poder trazer convidados mais legais aqui para tu ter mais conteúdo aí e conseguir aí pegar uma, duas às vezes três dicas aí se o podcast for bom e aí pegar e escalar a tua empresa a tua operação também então cara esse aí foi mais um episódio valeu Hugo mano valeu valeu bom demais pessoal mais um episódio de segredos da escala valeu cara muito obrigado aí por ter assistido aqui mais um episódio de segredos da escala se tu gostou do episódio não se esquece tá de curtir aqui esse episódio de se inscrever no canal do VTURB para tu receber aí mais episódios aí na tua caixa de entrada isso aí é muito importante para a gente e se tu fizer isso eu te garanto tá que eu vou trazer os melhores convidados aqui para passar conteúdo para ti beleza e se tu está procurando aí mais episódios aí para assistir cara eu vou deixar dois episódios aqui tá em algum lugar aqui da tela aqui dos segredos da escala para tu ver então clica ali vê eles tá assiste também vale a pena grande abraço e até mais salida e aí ó e aí Obrigado.